Alexandre chegando, quem tá chegando? Alexandre Nardia Bora pessoal Vamos só ajeitar essa merda aqui E bora dar continuação No nosso game player Vou jogar aqui com o meu controle Baitolado azul Meu Resident Evil Remake 2 Deixa eu só botar aqui no esquema Ih, eu pensei que tava aparecendo A imagem do jogo aqui, peraí Cadê Eu esqueci que eu tinha Tirado, agora é só Porra, novamente, aí, show de bola Né, deixa eu só clicar aqui E eu vou ficar fazendo aquele esquema Que vocês já sabem, eu vou acompanhar por aqui No meu celular que vocês estão falando, tá Aquele esquema, né Enquanto eu estiver aqui matando, sentando Largando o aço aqui nos caras Né, sentando o dedo Não vai dar pra ler tudo que vocês falaram Então, né E quando der Aí eu vou dar uma olhada aqui no que vocês falarem Beleza É, só mandando um salve aí Pra todo mundo que tá aparecendo aí Beleza Deixa eu ver aqui se dá pra falar alguns nomes Né, Lucas Melo 71 Salve aí Sifium Acho que é sim também Salve É, deprimo Deprimo os gelos Caraca Salve Peraí, deixa eu pegar aqui que é melhor Tô me lembrando de longe Vai ficar difícil de entender É, Biel Sante Sante 2007 Salve Salve Caraca É Guia Guia Leatório Guia Aleatório Acho que é isso, cara Salve aí Deixa eu ver mais quem Se eu não falei mais ninguém aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nathan Gameplay Salve também E, bom Eu acho que por enquanto é isso Tá Eu acho que eu falei o nome de todo mundo Por enquanto fica fácil falar o nome de todo mundo Né, porque infelizmente aqui na Twitch eu ainda não tenho tantos seguidores assim Então, é isso Tá Deixa eu ver Alexandre, eu sou o The Master do YouTube Me chama de The Master Beleza, The Master Tamo junto então Só lembrar aqui Porque, né É muita gente Tá Mas vou tentar lembrar Valeu, The Master Tamo junto Vamos começar aqui a gameplay Tá Mano, o meu ouvido aqui já tá doendo Porque esse lado aqui Ele não tá com a espuminha Eu não sei onde foi parar Meu filho fez um favor de tirar Né Jogar Não sei aonde Mas Não tem problema Vamos lá Vamos só Confirmar aqui Aí Vamos lá Cara Tomara que a internet Ajude hoje Esse daqui É a campanha do Linho É aquele que Vocês me falaram Pra dar a continuação Que é Da onde Ele Ele encontra A Claire Né Então Vamos lá Deixa eu ver aqui Rapaz, ele só tá Pera aí Eu tô com duas pistolas Por quê? Pera aí Esse daqui não tem nada Esse também Rapaz Como é que eu vou Organizar esse inventário aqui? Deixa eu fazer o seguinte Eu acho Eu acho Pera aí Não sei se eu tô falando Uma besteira Eu acho que dá pra guardar Uma dessas armas aqui Eu acho que eu vou guardar Essa daqui Deixa eu só guardar Essa bomba aqui E deixa eu ver Deixa eu organizar Isso aqui Vou pegar ali Pra ver se a munição Que tem ali Dá pra usar Nessa arma Eu acredito que sim Deixa eu ver Deu, deu, deu Show de bola Então não preciso ficar Maneiro é que ele fica segurando Igual um gangster Tá ligado? Maneiro Deixa eu ver aqui Ah é Eu tenho que pegar isso aqui Acredito que seja Pra aquela Porta lá 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 Da frente Vixi Pera aí Essa bala é Eu acho que é mais potente Se eu não tô enganado Cara Ele tem muita coisa aqui E é muito pouco espaço Cara É pouquíssimo espaço Aí fica difícil Eu sinceramente Eu ainda não sei Como organizar isso aqui não Vamos lá E olha que eu vou precisar De todas as coisas Que estão aí Vou ter que dar meu jeito E olha Cara Cinco balas Putz Tá vamos lá Vamos ver aqui Opa Chegou mais alguém aí Capitão Nascimento T TWT Salve Xandão Salve aí meu mito G2TU Também Salve aí Negão Conta com a mão Pô mulher Você tá doido Tá ficando doido Peguei isso aqui Isso aqui é munição pra 12 Que eu ainda nem peguei Vamos lá Vamos ver o que eu consigo fazer Aqui nessa joça Sei que eu tô com pouca munição Deixa eu só Botar aqui no incomodar Porque senão vai ficar Um monte de gente aqui falando comigo Aparecendo um monte de De coisa aí Eu vou meio que me atrapalhar Tá vamos lá Opa Aqui não tem ninguém Beleza No cagacinho No cagacinho Aqui eu já abri Deixa eu ver Dá uma olhada aqui Aí eu tô aqui Eu faço assim Bye bye Eu chego aqui na entrada principal Ou não Deixa eu ver se eu Se eu me lembro aqui De algumas coisas Porque cara Eu tô aqui Eu tô jogando Quando eu pego o Resident Evil Pra jogar Eu jogo mais os modos Os extras No caso Que são aqueles Aqueles Opa Mais bala Que são aquele da fugitiva Aquele outro maluco Aquele gordinho Que eu cheguei a jogar com vocês Aquele Aquele pudim do Boku no Pico Entendeu? Em falar em Boku no Pico Né É Bom Só aguardem Porque vai ter Como eu falei pra vocês Não se preocupem Tá bom Vai ter Não queria né Na verdade Eu queria que fosse lá Preferia a dança do Tuegui Mas Né Vamos queimando aí vocês Então Opa Beleza Vamos botar aqui o nosso Dispositivo E bora Que bora Show 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 Beleza Ih rapaz Já tem gente em pé ali Tá Hello Is anybody here? Opa Mais munição Show de boa Opa Bolsinha do espaço A pochetezinha Nada Nada fashion Ih rapaz Olha ele aí Ó Ó Vou ficar com o shape Desse jeito aí mano Quando eu voltar com a academia BOU Algo me diz que ele não é policial Leon você é um zoeiro mesmo Você é um fanfarrão Tá Vamos ver onde a gente vai primeiro Acredito que a gente tem que ir pra cá Lá em cima eu não vou conseguir entrar Porque eu não tô com aquela chave Esses policiais aqui Eu não vou nem perder muito tempo com eles Deixa só se tem Não Na verdade eu acho que eu vou lá em cima Ih caraca Ele veio correndo É isso mesmo? Tá ficando doido mano Eita pleura Opa Rapaz Aqui eu esqueci a combinação Deixa eu ver se eu lembro É Peraí Aqui é Um leão né Então aqui se eu não me engano Primeiro é um leão Que não tá aparecendo aqui É Era pra ter um leão aqui Bom Vou fazer de conta que isso aqui é um leão Se eu não me engano aqui é um graveto mesmo E aqui Agora eu não lembro Eu vou botar tudo aí pra Não Aqui cara Putz aqui os desenhos são diferentes Me lasquei Me lasquei Putz Me lasquei bonito Ih rapaz Eu tentei não Não interagir com eles Mas vou ter que interagir com esses zumbis aí Pelo visto Deixa eu ver Cara eu acho que tem alguma coisa aqui no final Que é aquela que tem que abrir com a chave Então nem adianta Vou nem tentar O que que tem aqui Opa munição Muito bom Vamos lá E bora voltar O que vocês estão falando aí Eu acho que é só a sua Aqui tá bom pra mim Gente eu esqueci de perguntar Geralmente eu pergunto Tá bom pra vocês aí cara Alguém É A live fica salva depois Fica A live fica salva Mas eu tô É Ao mesmo tempo que eu tô fazendo a live Eu tô gravando aqui também Provavelmente pra colocar no youtube Tá É isso Mas se puder acompanhar comigo aí Pô vai me ajudar pra caramba Cai desgraça Isso Isso Passa direto Eita nós Ai meu deus Ai meu deus Tá Aqui em cima Putz cara Na moral Acho que não vou ali não E lá eu também preciso da chave Eu tenho que fazer aquele percurso todo Putz Tá Pelo menos eu já tô com algumas coisas aqui Que são importantes Como a A manivela ali Tem um negócio ali também De cortar Correntes Né Deixa eu pegar essa ervinha aqui Né Que vai que Né Opa Mais munição também Ótimo Show Tem 16 munições Tá Só 7 Ai meu deus do céu Mano Caraca Pior que ele passa mais cedo aqui Véi Ai cara Por favor Não diga que você já vai aparecer aqui Por gentileza Eu te odeio Com todas as minhas forças Mano Ai cara Ele já tá aí Ai é sério Que eu vou ter que passar por ele Ai não É sério isso É sério isso Pior que eu não tenho nenhuma Putz Agora que eu lembrei Não Mas aí também Eu não vou fazer aquele percurso todo Só pra pegar a granada não Porque a granada Eu sei que vai matar ele Vai matar ele de uma vez só Pô O brabo vai ser se eu passar Aí ele pular Ou ele Ai cara Ai meu deus Por favor Vai Deixa eu passar Vai Putz Eu acho Ai meu deus Pior que tem um zumbi ali na frente Ah dane-se Eu tenho que passar Vai devagar Devagar Vai devagar Vai devagar Devagarzinho A gente chega lá De boassa Aí Gostosinho Desse jeito Ai Caraca Mano Esse bicho dá um cagaço Que eu vou te contar Eita Deixa aí Tá não Mano Tá Fica isso aqui Nada Eu vou pegar Eu vou pegar esse mapa Aqui né Muito importante E aqui Vamos pegar já O Alicatezinho Largar o aço nele Né E é isso Mas o que que eu posso fazer aqui Se eu subir ali Não vai dar em nada Eu vou ter que voltar tudo de novo Praticamente Então Opa Tem alguém aqui Não Show Beleza Tenho isso aqui Realmente Pra pegar Essa aqui é a senha Lá de cima Lá do bagulho Pegar isso aqui Combinar Pior que eu já tô sem espaço De novo Mas não tem problema Depois eu dou meu jeito aqui Ah é isso aqui Eu preciso da chave Esqueci Pior que já tem uns bichos aí Já me esperando Né Bom Vamos fazer o seguinte Vamos usar logo Esse cartão ali Eu sei que eu vou ter que entrar Ai caraca Vamos lá Vou ter que entrar ali Na salinha ali Eu sei que tem um gordo aqui Brigando com a máquina Será que dá pra matar ele Só na faca Que aí eu não gasto bala Vai devagarzinho Vamos aproveitar Que ele tá brigando ali Que o doce ficou preso Vai 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 Só nas costas Ai Vai pegar Ai Tá ó Só na faca Só na faca O ruim é que a faca Ela vai deteriorando Esse que é o problema Vamos ver aqui Matar esse aqui logo também Vamos lá Será que eu consigo estourar A cabeça dele só de uma vez Uuuuh Rapaz Ó Boa Mané Porradão Mané Vamos lá Pega esse pedraguete aí Eu sei que tem que conseguir As peças sobressalentes Né Mas aqui Eu acho que eu já consigo Usar o cartão Até então Tá tudo de boa Até aí Eu já Meio que conheço Dozezinha né Com certeza Vai vir muito a calhar Putz cara Mas aí Como é que eu vou Ah é Eu já posso descartar Isso aqui Show de bola Adoro Prontinho Vai Carrega Isso garoto Meu garoto Bom Eu sei que aqui O que tem de bom pra gente aqui Tem doze Putz Isso aqui é importante Cara Deixa eu entrar naquela sala ali Que eu sei Se eu não me engano Cara Será que eu lembro da senha Vamos ver se eu lembro da senha Vamos ver se eu lembro da senha Putz Pior que aqui é cheio de bicho Caralho Espera aí Vamos ver aqui Se eu consigo Destruir a cabeça dele aqui Só com uma porrada também Ah não Droga Morre desgraçado Morre Filha Ah Vai Pra você também Eu Cagado Ele não mata o tia Vai cá Tá 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 bom Isso daí eu tô ligado O que que temos aqui Tem um outro bicho aqui Dormindo bonitinho Bom Bonitinho não né Mas tá dormindo Poxete Debooks e my laundry Morre desgraçado What the hell Aí pô Era pra ser com uma porrada só Mas tudo bem Vamos lá Aqui Eu acho que é nove Se eu não tô enganado Nove Quinze Sete Uh Mais Alá 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 Mais espaço Ó Tebo Muito Ó Tebo Mano Ué que eu decoro Vamos ver aqui Aqui eu sei Aqui eu sei O que que tem aqui De bom Eu acho que deve ser Alguma coisa pra tonar A arma dele Aqui é Ned É isso Show E o outro aqui Começa com Eu sempre esqueço O do meio Eu sei que o último Aqui é G Mas esse do meio Eu sempre esqueço A R Vamos lá Beleza A da Matilda Que não está comigo Será que Eu consigo Botar nessa arma Não Que droga Não tem problema não Não tem problema não Beleza Não 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 Deixa eu ver se eu tô esquecendo algo Acho que não Então só bora Só bora Só bora Mochilo Ah não Cara Ah não Pô cara Por que que você quebrou a janela Cara Vai Deitar Vai Deita Caramba Ai meu Deus Caraca Que susto Mano O cara veio Eu sei que tá descendo as escadas Vai Bota aí primeiro Do negócio Eita Morre logo Desgraça Mano Ela pulou ali Eu esqueci Cara Caraca Que susto Mano Caraca Velho Putz Infestado Essa merda Só corre Eu não perdi meu tempo com vocês não Ah tá doido Tá peraí Acho que aqui já dá pra vir né Porque eu tô com a manivela aqui Aí já Dispensa logo esse negócio também Fica mais espaço Show de bola Vamos ver aqui Aqui se eu não estou enganado Tem um morto Que vai cair Aqui é o cap Opa Caramba Vamos lá Cap Né Ou não É isso mesmo O que que temos aí dentro Opa muniçãozinha Topzera Opa peraí Vamos recarregar né O que que temos aí Opa Mais munição também Show de bola Vamos ver O que que tem mais aqui Não tem porra de cara nenhuma Isso aqui é importante Tá Pequena pausa pra ver o que vocês estão falando Acho que é sua Não Acho que ele tá bom Isso aqui já foi Melhorou já Chama o tubarão Tubarão ele tá descansando hoje Tá Porque ele come muito rei Tem por dia Então Que Kai Hanks Salve negão Salve Danilo Salve Boa tarde aí meu amigo Frediola Oxi Salve aí meu amigo Gabriel Franca Franca com os quatro Tem um save room Do lado da escada Perto da Perto Da sala de espingarda Espingarda é isso mesmo? Cara eu acho que eu já fui lá Já fui lá Se for onde eu tô pensando Já fui Ah é rapaz Agora que eu lembrei Deixa eu subir as escadas ali Você falou isso agora Eu sei que no terceiro andar Cara se tiver um zumbi aqui Ferrou Ai caramba Não O que que tem aqui Pega 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 Não dá pra juntar Não Não dá Enfim Eu sei que Aqui em cima Eu vou pegar a chave A chave daquela porta Aquela chavezinha azul É isso? Ou eu estou enganado? Vamos ver Aqui eu acho que não tem ninguém Opa Tem sim Não tem ninguém Vai Nelson Alô Marilene Vamos lá Morre de graça Ah você tá de sacanagem Tu tá de sacanagem Aqui é o que? É cap também? Não Não peraí Aqui é Nossa aqui eu esqueci Aqui eu esqueci Será que é isso? Não Aqui eu esqueci Peraí Nossa Caraca Que cagada Isso daí São munições especiais Peraí Ah pô Não vai dar certo Aqui esse negócio Não Tá Vamos lá Pegar aqui Chavezinha Belê Puts Tá Peraí O que que tem aqui? Tá Eu acho que aqui Nem preciso vir agora Eu vou aproveitar Que eu já liberei Aquela Aquela Ai meu Deus Ai não Sai diabo Chete Você é doido rapaz O outro já tava levantando ali Eu também Se joga Se joga Isso Obrigado por se matar Muito obrigado Oh caraca Até rápido hein Ah não Acho que é outro Até doido é Tá ficando doido Ai meu Deus Ai Tá Eu hein Sai pra lá Bom Deixa eu ver aqui Emotapubropi Que que é isso gente? Salve aí meu amigo Cadê? Mendolinha Mendolinha 00628 Salve Salve meu amigo Alguém deu uns 100 resgatados Esse negócio aí eu não entendi direito Mas enfim Ele meio que destaca aí Tomara que o Mr. X Mr. X no caso né Não apareça agora E nem depois Mas vai Mas vai Infelizmente Infelizmente Eu não vou me iludir Eu sei que vai aparecer O maluco ele tá cansado Deixa ele dormir O que que é isso aqui? Não Tem mais alguma coisa aqui? Não Vamos ficar só com a pistola né Porque bala está escassa no momento O que que tem aqui de bom pra mim? Cara Dependendo da situação Eu vou descartar essa munição ali Ué aqui era pra ter um bicho não era? Ou não Se eu não estou enganado Era pra ter um bicho ali O que que eu vou com ele? Não que eu estou com saudade dele Não é isso Vocês estão entendendo errado Mas Bom Vamos entrar logo nessa sala aqui Eu sei que tem um negócio super importante Que é isso daqui Já vou juntar com Isso aí Que vai servir pra gente Explodir o bagaço todo lá em cima Mas a parada é Que tipo Ah tá Isso aqui já resolvi A parada é a seguinte Nessa parte A Cle Ela já tinha resolvido ali A questão do Do caderno Do policial O caderno do policial Ele meio que ajuda A descobrir ali A senha dos breguetes lá Peraí Ah tá Aqui é pra pegar a arma aí Mas É a metralhadora Mas sinceramente Não vou fazer isso aqui não Fazer isso não Fica só com o que eu tenho a minha arma Sem evidence Drama de luz Já não dá pra pegar Porcaria nenhuma Vamos ver aqui Também não dá pra pegar Mano Opa Vou ouvir alguma coisa Acho que o filho da mãe Deixou eu entrar aí Pra poder depois vir Ahm Bom Mã 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 Deixa eu ver se eu não tô Fazendo rápido demais Alguma coisa que não era pra fazer Tá Ai 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 Só falta ter alguém aqui agora Mano Eu tô ouvindo alguma coisa Ai meu Deus Não Como assim cara Mano Não Ah Eu preferia o bicho cego Cê é louco Que isso Já Caraca Não 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 bicho Que isso Pô E tem gente falando Ah é mais fácil Com o Leon É mais fácil Com o Leon Aham Muito mais fácil Putz cara Eu não queria vir pra cá agora Caraca Sai voado mano Até doida Ai meu Deus E o cagaço agora Que isso mano Tu tá ficando doido Opa Tá Isso aqui É a mensagem mais óbvia do mundo Né Vai explodir o C4 Você tem que explodir o C4 Vamos lá Ai cara Acho que eu não vou nem fazer essa parte agora Porque eu não tenho a Os negócio O caderninho do guarda lá Que merda Vai 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 Agora eu entendi Por que que essa merda cai Vai 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 anda anda Acho que ele chega aí Te dá um soco na cara Ai meu Deus do céu Já Ô mano Que isso Caraca não Pega a faca aí Pega a faca aí Eu sei que tem uma faca aqui Ai meu Deus Ai Caraca Sobe de novo Ai agora eu vou ficar nesse Caça Caça É Briga de caça De gato De caça Eu não sei nem o que eu tô falando mais mano Ai meu Deus Cacelda Tu tá ficando doido mano Vem Vou tirar teu chapéu Ai Não gostou que eu cheguei o chapéu dele Ai meu Deus Corre Leon Corre 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 Ai Ai meu Deus Sobe 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 Caraca Esse cara me dá um nervoso Que eu vou te contar Caraca Vai 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 Enquanto ele tá subindo aí Tu vai vai de novo Vai 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 Pega 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 Escopeta Opa Tu é malandro Tu é malandro Caraca Estourei os mielos dos dois Mano Tem alguma coisa aqui? Tem Tem espaço? Tem Então Mete o pé ali Ai meu Deus do céu Que nervoso Cara Ai Mano Vem mister Vem mister Vem mister Misterzinho Mister Baitola Mister Chola Vem 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 Ele é muito esperto Vai Usa a chave Ai Bora sair logo Dessa merda Já cansei de ficar Correndo pra lá e pra cá Eu hein Sai Ai por favor Se tiver bicho aqui Ai que saco Ai Vai 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 Ah não Ele me viu Cara Não Que saco Putz Pior que ele vai entrar aqui Vai me largar o aço na porrada Ou ele não entra aqui Por favor Diga que ele não entra aqui Por favor Diz que ele não entra aqui Por favor Me diz que ele não entra aqui Ai Ele entra aqui Ai Ele entra aqui Ai Ai Caraca Bom Vamos fazer essa merda aqui logo Caraca velho Ai Que nervoso Mano Tá Usa Beleza Cara Briga de gato e rato É Eu sei É isso que eu queria falar Mas eu fiquei tão nervoso Que eu nem Eu perdi até o que eu queria falar Ai Caça de gato ao rato Ah é isso Vocês entenderam já Gente Eita Que que foi isso Tá Vamos examinar aqui Que eu sei que tira o bagulho daqui Gira 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 Abre Tira a gemelzinha Ai já bora combinar com o bagulho ali Não Caraca É Beleza O que que tem dentro Que que tem dentro Que eu não lembro De xinchi Ah cara É sério Falei que eu não ia pegar isso aqui Acabou que eu peguei Tudo bem Puta Ai não 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 Mano Caraca Consegui dar um migué nele Ai Caraca Maluco Mano Como assim cara Que isso Nossa Velho Caraca Eita Olha como ele tá vindo Tá bolado hein Ah não Cara Não Não Ai Ah caraca Eu apertei Por que que não foi Ai Usa aí o bagulho Tá Corre Leon Corre Corre Caraca Filha da mãe Caraca Não era que Ai não Não era que queria vir Ai não Acho que agora vai ter o bicho ali Ai não Dei mole Dei mole Dei mole Dei mole Caraca Ferrou 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 Agora ferrou Ai 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 Corre Leon Leon Não dá pra ficar aí não Mano Dane-se Ai 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 Ô Mr. X Vai cagar no mato Vai Você é louco Ai Meu Deus Caraca Filha da mãe Mano Ai Meu Deus Céu Caraca Maluco Vai 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 Ah cara Só falta agora Ter outro bicho Cego aqui E aí Ferrou Será que ele entra aqui Mano Caraca Deixa eu pegar Eu falei que não ia pegar Eu vou pegar mesmo Não tô nem aí Peraí Peraí Tem que me examinar Primeiro que eu esqueci Examina Falei que não ia pegar Vou pegar sim Ah merda Entendeu hein Até doido Tá Usa aí Beleza Mano Que cagaço Mr. X Não tem chance Contra o agente negão É Se eu tivesse na pele Do Leon Realmente ele não teria Chance nenhuma Mas como é o Leon Cara Eu fico com pena dele Porque Pô Olha a carcassinha do cara Ele é muito Muito miudinho Muito froquinho Entendeu Então Não é igual o negão Aqui parrudo Tá ligado Então é isso Cara Peraí Essa arma aqui O que Não Peraí Ah Eu acho que essa daqui É mais potente Ai meu Deus Ele entra aqui Ah É pra aquelas munições Beleza Vai ser muito útil Vamos Não Peraí Já tá todo carregado Mas não Vou ficar com essa daqui Qualquer coisa Eu dou um tiro Na cara dele Essa daqui Dá mais dano Tá ficando doido Oxe Ele não entra aqui não Pelo amor de Deus Beleza Eu vou pegar isso aqui Porque vai ser muito útil Mas o que que tem aqui Opa Isso aqui também Tinha esquecido isso aqui O vento já tá ficando cheio de novo Ai caraca Peraí Não Deixa eu equipar aqui A granada Que aí eu vou cegar ele Entendeu Tá ficando doido Entendeu Ainda bem que ele não entra aqui Vamos lá Beleza Tá peraí Eu ia lá pro outro lado Acabou que eu me desconcentrei tanto Que esse filho é da mãe Peraí O que que eu não fiz aqui ainda Tem isso aqui Essa porta Isso aqui eu sei que eu não pego agora Se não tô enganado Acho que eu pego mais pra frente Não tá Cara Mr. RX logo agora É sério isso Ai caraca Ele tá pra onde Mano Esse meu fone aqui Ele não tá legal Eu sei que ele tá por aqui Ai meu Deus Caraca Você vai aparecer ele do nada Olha o cagaço Não Beleza Aqui Essa chave aqui Eu sei que eu não pego agora Eu acho que vou pegar mais lá pra frente Então tô de boa Vai anda logo Tá Caraca Ia ser ossada Se ele tivesse aí Mano Tá Aqui Eu acho que é O que que é isso aqui Não lembro agora O que que tem aqui dentro Ah Não Não quero essa merda não Já sei que Depois que eu dei uma olhada Eu joguei de novo com a Claire Só pra dar uma zoada Ai eu percebi Eu descobri que esse negócio aí Você vai numa sala especial Pra descobrir o que tem dentro Dessas Dessas Negócios aí Putz Pior que não dá pra descartar Que merda Não tem problema não Ó Aqui já tem o do cavalo Mas Mano Agora vai ser brabo De conseguir descobrir o Pra descobrir isso aqui Eu sei que eu tenho que conseguir Peraí Tipo o caderno do policial Mas cadê Tá vendo Tá Tá faltando um pedaço Cadê Por quê Porque a Claire Ela tá com o caderninho do policial Cadê Tá vendo Bom Ali já tá meio que dando uma pista ali Ali é gêmeo Aí tem um aquário Então peraí Gêmeo Aquário Não é Não Aquário não É isso aqui na verdade Será que vai? Não Aí ó Show de bola Esse daqui já foi cagado Mas eu não tenho espaço Então eu vou ter que voltar aqui de novo depois Que saco Putz Pior que não dá pra descartar esse negócio Cara Não dá pra descartar Que saco Não acredito Bom Enfim Depois eu volto aí Vou ter que voltar mesmo Ai cacete Eu ainda não sei Eita Deixa eu Aí caralho Aí eu já tiro Eu já fico com espaço aqui Vou até guardar esse negócio aqui Cara Pior que lá embaixo Eu nem vi Ali na 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 Ué Tá Cego Filho Tá Vão Ué Ele não me viu não Opa Vai embora Vai Vai embora Vai embora Isso Caraca Era tão alto Que tem que abaixar Maluco Ué Beleza Não me viu Show de bola Tá Será que eu consigo Peraí Não Do leão Já não dá pra ver Putz cara Aqui eu vou ter que me virar Pra saber Que que eu tenho Caraca Que que eu tenho que colocar De sim aqui Véio Putz Esse daqui eu não lembro Esses aí Que tem que descobrir Esse negócio Eu não consigo Eu não me lembro Não consigo lembrar Não Tá Deixa eu ver aqui no mapa Eu sei que tem Aquela porta ali Mas aquela porta ali Eu tenho que conseguir Outro breguete ali Vai ir pra aquela Torre do relógio Putz cara Será que eu consigo Pegar lá Quer dizer Conseguiu eu consigo Mas Caraca Ah não Essa daqui eu estourei a cabeça Tá tranquilo Tá de boa Beleza Deixa eu ver se eu consigo Logo no salão O brabo vai ser Se eu abrir a porta ali Ele estiver me esperando Fala olá Marilene Vamos lá Corre negão Ai caraca Devagar Devagar Ai caraca Ai meu Deus Será que ele me viu? Ai não Por favor Vai Desce Desce Vai direto Vai direto Desce as escadas Ah não Desce as escadas Cara Nessa escada Mistão Ah Mistão Caraca Na moral Vai cagar no mato Velho Pô cara Já tinha merda Ai meu Deus Caraca Mistão odeia o negão Cara Na verdade Eu odeio o aluno Do negão Que é o Leon Entendeu? O Leon é o meu aluno Tudo que vocês veem Que ele sabe fazer Eu que ensinei pra ele Filho é o de uma Mãezada Cacete Mano Será que eu consigo Dar dano com ele Fazer ele ficar Se eu conseguir Fazer ele ficar De joelho Eu meio que Já vou ganhar Tempo aqui Então vem Vem que eu tô de hack Só que não Não tô de hack não Corre Caraca mano Como é que eu fui Errar um armário Desse de tamanho Aí velho Cê é doido Mano Ó O armário Que eu fui errar Vem Ai meu Deus Do céu Sobe E ele é educado Mano Ele deixa a gente subir Vai lá Seu inútil Sobe Sobe porque você Não tem como escapar de mim Vai lá Vou tentar fazer isso de novo Se eu não conseguir Mano É porque eu sou muito ruim de mira mesmo Vai mistão Ah saco Sou muito ruim de mira mesmo Consegui Beleza Beleza Acho que agora eu consigo fazer minhas coisas em paz Por enquanto É melhor seguir em frente Vamos seguir em frente Siga em frente Cheiro de neve Vamos lá Vamos que vamos O que vocês estão falando aí Deixa eu só trocar a arma agora Porque né Putz cara Não tem dois chatos aqui Ai não Cara Eu não queria gastar bala com eles Mano São três Ah não cara Como assim Putz Já me fizeram perder tempo Caraca Que droga Vamos botar logo ali Eu já fico de boa aqui Beleza Tá 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 bom Já sei Tá Vamos Ah não cara Tá Eu sei que os medalhões Isso Mr. X Deixar né E ele já Tá como Ele me viu Ele me viu Não Ele não me viu Desce Ai Caraca Desce as escadas Desce as escadas Por favor Mistão Mistão Desce as escadas Mistão Desce as escadas Mistão Desce as escadas Mistão Caraca Cara Bate a merda Cara Pô mano Aô Bate a merda Pô Cagar ele não mato Tia Não Não dá pra usar Eu tô todo de boa Não vou usar mais essa arma com ele não A porradona não Para Tá Aqui Putz Pior que eu vou botar tudo de novo Essa altura do campeonato aí Ele mesmo já tinha levantado ali o coptero pra mim Seu vacilão Aqui eu voltei tudo de novo Tem nada pra mim aqui Será que ele desce aqui? Ai caraca Ele vai descer Ah vou ter que fazer tudo outra vez Pera aí O que que eu não fiz aqui Nessa parte Eu sei que Se eu entrar aqui nessa sala Eu posso pegar essa granada de luz Peraí eu tenho uma granada de luz aqui Realmente Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ai caraca Enfim Trancou agora Que eu não passo nenhum fiapo Agora mano Na moral Peraí Caraca Caraca Acabei voltando tudo de novo Quer saber Deixa eu ir aqui no Na minha salinha aqui Aproveitar que eu tô por aqui já Eu vou dar uma Uma Um upgrade aqui Um upgrade não rapaz Me fala Uma otimizada aqui no meu inventário Porque mano Vamos lá Deixa eu ver o que eu não preciso aqui Hum Tá Isso aqui eu não preciso Ah 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 Não vou perder meu tempo com esse negócio não Na moral Ah Isso aqui eu preciso Servir aqui Eu vou botar Vou guardar Saúde Armazena Ah Tá Vamos só organizar aqui agora Eu acho que eu tô bem servido aqui Acho que eu vou pegar essa granada Porque né Beleza Não vou salvar não O que que é isso aqui Peraí Hum Hum Não Não Por que depois eu faço isso Beleza Simbora Ah Bah 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 Bom Vamos ver aqui embaixo O que eu consigo fazer aqui embaixo? Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui? Rapaz, aqui é tudo diferente O Leon já começa praticamente lá onde a Clé Ela teve que dar a volta ao mundo pra chegar aí, mano Tá aberto aqui? Não, não tá Ah não, mister, vai falar que tu tá aqui já Cê está de sacaneição com a minha carisma, né? Por favor Vamos lá, pequena pausa só pra esticar aqui o corpo Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Marco mesmo do canal, salve aí, mano Ele perdeu o save porque no YouTube ele já tinha feito isso Não, não, não Como é que eu posso falar? Essa parte aí é aquela parte do jogo que é a segunda... Como é que fala, rapaz? É que desbloqueou uma outra fase aqui com o Leon Que é aquela parte que ele se encontra com a Clé Do lado de fora ali daquela grade Aí eu dou a continuação com o Leon nessa parte O pessoal falou, a maioria dos pessoal falou aí pra mim Que esse é o correto, no caso, né? Pra poder dar a continuação no jogo É correto começar por esse daí Ao invés de fazer uma campanha nova com o Leon É como se fosse a história do Leon lá no posto de gasolina Enfim Então é isso que eu tô fazendo Não perdi o save não O save daquele ainda tá aqui Beleza? Só respondendo aí o meu querido Marcos aí Ahn, deixa eu ver aqui Mas o que é mito? Por que parou de reagir aos vídeos do canal Player94? Porque ninguém mais tá pedindo, pô Tipo, como eu falo Gente, olha só Deixa nos comentários Vídeos que vocês querem conhecer com vocês Eu sempre falo isso E aquele que tiver mais like E é claro, pessoas pedindo ali Aquele vídeo também daquele canal Aquele vídeo específico É aquele que eu vou ver E aí se eu tô vendo que ninguém tá pedindo Quando pede só é um ou dois E aí tem outros que tá Vinte, trinta, quarenta pedidos De uma coisa só Então eu pego o que tá tendo mais pedido É isso, entendeu? Não é porque eu deixei de gostar do cara Vocês que não tão pedindo mais Eu entendo dessa forma, entendeu? É a forma que eu faço Pra poder É... Ver algum vídeo com vocês lá É... Isso daí quem perguntou foi Mendolinha0068 Eu só vou te falar de Mendolinha, cara Ah... O que? Lu Wolf Wolf Salve aí, cara Alexandre, por que você Não tá fazendo no YouTube? Teve algum problema? Sim, de certa forma eu tive Porque caiu um pouco O meu alcance no YouTube Infelizmente o YouTube Ele não ajuda canais Principalmente canais pequenos Como o meu No quesito de live Que como assim? Explicando rapidamente Essa questão pra vocês Quando a gente faz uma live no YouTube Não é igual aqui na Twitch Por exemplo Você vai sair e vai entrar Mas eu não vou perder o alcance Pelo menos acho que eu ouvi No YouTube não Você vai entrar e sair da live Você não vai ficar de repente Duas, três horas ali comigo direto Você vai sair e de repente Vai voltar mais tarde Então o YouTube ele entende isso daí Como uma forma muito ruim Uma coisa ruim Que o seu canal não tá conseguindo Reter público Ou seja Eu tô perdendo retenção de público Quando eu faço live lá Então isso meio que corta O alcance do meu canal O YouTube para de recomendar meus vídeos Então infelizmente Eu tive que parar de fazer lá E fazer aqui Até pra ter uma plataforma nova aí Pra poder Quem sabe um dia Tá ganhando alguma coisa também Fazendo coisa diferente De react Como eu prometo pra vocês Um tempo atrás que faria Beleza? Respondido aí? Mais o que? Pra eu continuar Gabriel Franca O caderno está no corpo do policial Qual policial? O policial que tá ali na frente? Deixa eu ver Só falta agora o X aparecer aí Já pensou? Ah não cara Por favor Tá no corpo do policial Cara Não tá não Opa Ai meu Deus Cara se ele entrar aqui Eu tô ferrado Não tá não cara Cadê o caderno? Não tá não Que é esse policial aqui No caso que seria Não é isso? Caraca Maluco O cara vem como? Igual Igual um toro Um toro sem chifre Que policial é esse? Que você tá falando? Que o único policial Que eu tô vendo aqui De lacerada É esse daqui Caderno dos medalhantes Não tô ligado Mas aonde Gabriel? Me ajuda aí É MCHX parece o Do Do nada Do nada Realmente Então é isso que eu tô falando Entendeu? É porque aqui Essa parte desse policial aqui Ele entrega realmente O caderno pra Claire Mas não é a mesma coisa com o Leon Não faria sentido No caso Então o que eu tenho que fazer aqui? É isso que eu tô falando Entendeu? Eu tenho que achar uma forma De conseguir Os pedaços no caso Ou a cópia no caso Dos cadernos Entendeu? Pra eu conseguir passar de fase Se eu Eu não lembro agora de cabeça Se eu soubesse de cabeça aqui Pera aí Se eu lembrasse de cabeça Eu já tinha passado Mas eu não lembro Esse que é o problema Pera aí Eu acho que Hum 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 Acho que eu não passei Em algum lugar aqui Pera aí Aqui não Aqui eu vim sim A sala de registros Não Essa daqui é só Com aquela chavezinha verde Pera aí Eu faço aquela volta Pera aqui Eu já passei Pera aí Pera aí Não Essa daqui eu não vou passar lá não Porque é aquele negócio de fotografia Que eu falei Aqui Ué Tá aberto aqui Eu nem prestei atenção nisso lá Hum Aqui tá fechado Aqui é o banheiro Tá Aqui é o primeiro andar Segundo andar Hum Hum Já fiz essa parte toda Aqui eu sei que é com a chave Aqui Marca hidráulico Que eu tenho que conseguir O cofre Que tem alguma coisa pra arma também Se eu não tô enganado Tá Terceiro andar Terceiro andar não tem nada Não tem Pera aí O terceiro andar Já seria a parte lá do Da torre dos relógios Se eu não estou enganado Eu ainda não consegui chegar lá Então Aí aqui eu já me perco Aqui eu já não sei mais o que eu faço Porque é bem diferente Da Claire Pesquisa no YouTube Como configurar A Twitch ali Em que sentido O O O Marcos Tá falando em questão de ganho Porque Eu Eu já sou Eu já sou Filiado aqui da Twitch Entendeu Assim Pelo que eu entendi Quando a pessoa consegue ser filiada Da Twitch Ela já meio que consegue Monetizar O Canal Pelo menos é isso que eu entendi Posso estar errado Entendeu Aí seria configurar Em que sentido Só me explica aí Depois Além do Mr. X Ainda tem aquele G Brick Aquele Do olhão no braço Aquele que bateu Mais 50 vezes por dia E aí foi com o braço Daquele jeito Putz Me ferrei então Peraí Tá Aqui eu já tô meio perdido Putz Deu Pegar aqui O X O Xão Vai a merda Xão Tá Aqui eu não consigo nada Aqui eu esqueci a senha Cara Eu acho que eu vou ter que pesquisar aqui no YouTube Ou no Google Peraí Esse aqui eu esqueci qual é Não sei se é Peraí Seis Onze Cara Se for isso mesmo Não Não é Putz Esse aí eu esqueci Esse eu esqueci Eu vou ter que pesquisar Cara Porque senão Eu não vou conseguir passar Dessa fase não Eu não lembro Das combinações Aí Dos bagulhos Não Ai caraca Ai caraca Uf Tá Tem que ser bem na Cara Esses zumbis são chatos Mano Putz Brabo Vai ser se ele aparecer aqui atrás de mim Ai merda Eu ia tentar fazer ali O cara Peraí Cadê Ó Caramba Mano Esse aqui tá muito zoado Não dá pra entender Não dá pra entender Isso aqui Caraca Meio que tem que decifrar Sozinho mesmo Isso aqui Carila Aí não Violão Putz Cara Ele tá por aqui Pior que eu tô com pouca munição Nessa merda Vai Deixa eu ver se eu consigo matar ele a distância Esse é o Marvin né Vai Vem pra cá papai Vem Eita Ah não velho Caraca Tá Vamos lá Será que eu consigo fazer aqui Mano Não Aqui eu acho que é ervinha Não Acho que eu tô seguindo aqui Como se fosse a lógica do Do breguete aqui Mas não 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 Cara São várias combinações Que pode ser Putz Cacilda Não Esse aqui eu acho que eu vou ter que pesquisar mesmo Vou dar uma olhada aqui pessoal Vou dar uma olhada Alguém sabe aí Qual que é 9 esquerda Aqui Não Esse daí eu já fiz já Marco Esse daí eu já fiz já 7112 Ah é lá da sala Do bagulho lá Mas aqui dali é pra arma lá Que eu não tô nem usando Então Alexandre Na Twitch Você começa a ganhar Dinheiro Com um afiliado Através de doações Bits e inscrições Se eu não me engano Eu acho que eu tenho um inscrito Aí no meu canal Tá aparecendo Uma Eu não sei se é isso Cara O Lu Lu Tá aparecendo aqui Tipo uma coroa Antes do nome dele Eu não sei se é isso Não sei se é ele que é Que é inscrito aqui do canal Ou Eu não sei cara De Twitch eu ainda tenho que aprender muito Lembrei que o caderno está no banco Que o Marvin está Ah Beleza Vamos lá então Pera aí 6 à direita 2 à esquerda 11 Isso daí é lá Beleza Beleza Então Simbora Que o Mr. X já tá aqui Ah não Cara Que droga Pior que eu vou ter que dar um migué aqui nele primeiro Puts Ah não Cara Pô Tem que fazer isso de novo Vai 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 Bom mano Aqueles zumbis Estão me atrapalhando muito Atrapalhando um paraão Caramba Velho Vocês não tem noção Eu não queria ter que fazer isso de novo Mas Mr. Você vai ter que levar na cara de novo Isso eu consegui né Caraca Mano ele tem um alcance do caramba Filho Deu uma mãe Usado Caraca velho Só corre ali Na moral não dá não Não dá não Tentei mas não deu não Para E eu hein Carapelão do caramba Tinha merda E eu hein Vai roubar a ponte do carvalho Eu hein Toma na cara Caraca Caraca Merda Ferrolha Vai 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 Linho Vai Linho Ai Putz ali o caderno Dois zumbis para me ajudar Ai meu deus Que dorga Ai Cara que saco Ai de novo mano tem que fazer isso de novo que droga Que droga Que saco cara Mano É muito chato Mister Ai meu deus Caraca velho Na moral Mano Eu não consigo lidar com esse cara não Desculpa Não consigo lidar com ele Se eu conseguir Vai Fica de joelho para mim Vai Joelhinho Joelhinho Aí Caralho Pronto Aqui eu já vi que vou ganhar um tempo agora A custa de Ter perdido a munição dessa Arminha ai né Caraca que droga mano Agora vai ter aqueles zumbis lá para me atrapalhar Eu vou ter que gastar munição com eles Só para conseguir o que eu preciso Olha É o osso Morre logo Ah não Cara Que merda Aí Morreu Ou não né Não sei Isso Isso Ahn Tá Tem a mulher Pô mas ai Tá Pô tá faltando Cara Putz Tá Tem como juntar o O Caderno que eu tenho ali Com Como é que eu faço aqui Não dá para juntar Putz Desanimou Pera ai Desanimou Cadê Cara Mano Pera ai Agora eu acho que me lhe vindo uma coisa aqui Ele tá meio apagado Mas ele meio que fez uma mancha ali Na outra parte ali Vamos lá em cima Ah Merda 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 O desgraça Morre logo Caramba O Mr. X Vate a merda Vai ter a merda Vai Fica a cela ai Tá Deixa eu ver se eu Pera ai Tá Cara Mano Tá muito apagado Tá muito apagado Pera que não dá para maximizar isso ai Para ver melhor Mas tem tipo um desenho ali Cara Putz Mano Que coisa chata Pera ai Vixe Pera ai Eu acho que é um aparelho Não É um jarro Vixe Putz Mano Ai Caraca Não Tô ligado Que eu tenho que decorar O negócio é que Pô Para eu decorar Eu tenho que saber o que eu tô vendo Eu não tô nem entendendo o que eu tô vendo ali Esse que é o problema Eu não tô entendendo o que eu tô vendo ali Putz Cara Caraca Caraca Mano Tá Pelo menos o da mulher Já tá lá também Então O que eu vou fazer Eu acho que eu já vou pegar o da mulher também De repente tem alguma coisa lá Pra nós Caraca Olha só a quantidade de balas que eu tenho Praticamente nenhuma Vamos lá pegar logo o da mulher Que pelo menos o dela Já tá certinho aqui Pera ai Será que ele passa direto Se eu ficar escondidinho aqui Ele vai vir entrar aqui Vai Ai caraca Tá Vamos ficar no miguezinho Devagar Ai 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 Isso Esperar ele ir embora Que é doido Amiguer Dá não cara Eu hein Cara chato Opa Pior que ele foi logo onde eu queria ir Tá Beleza Deixa eu ir lá Resolver se Oi Pera pera Alguém Eu acho que deu a resposta pra mim Leão Coroa Chama 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 e pomba É Não cara Você botou quatro aí É leão Coroa E pomba Não é isso Leão Tá Isso daí é onde Vocês estão falando É aquele lá de baixo Lá do leão Mas só que lá Não tem nem a imagem do leão É isso que eu tô falando Entendeu Deixa eu voltar lá Ai caraca Vai 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 Vamos ver aqui É O bagulho é isso Que aqui não tem nem a imagem do leão Eu lembro Se fosse igual ao da Clé De repente eu me lembrava Aqui é o que É O leão é coroa Não Esse daí eu já tava meio que Esperando que era isso Coroa é a chama Tá E a pomba Uh Valeu Muito obrigado Muito obrigado Gabriel Muito obrigado Mesmo O outro lá Eu já Tô de boa Porque Ele tem o O O desenho certinho Esse daí que eu tava Tava bravo de descobrir Obrigadão Beleza Se não Não é essa do lugar Pô Pior que eu vou ter que voltar Lá pra cima Caraca Ai caraca Esperar ele passar Cara Essa pegada dele Essa pisada dele Eu vou te contar Mano Ah é Esqueci Aqui eu não tinha Destranucado não Será que eu vou Precisar da chave ainda Não Show de bola Adeus Não preciso mais de você Vamos lá Deixa eu só organizar Aqui Cara Eu tô Escaçasaço De munição Só tenho Quatro balas Vamos lá Ai cacete Merda Tá Só vai Vamos dar um migué nele Vem Vamos dar umas miguézinhas nele Vai 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 Se ele for Ali onde eu tô Onde eu vou ir Quer dizer Agora Vai 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 Por favor Não venha onde eu estou Será que tem alguma coisa aqui Beleza Munição Sempre bom Bora Aqui Se eu não estou enganado Ai caraca Ah não Cara Ai não Putz Pior que vai ter duas coisas Pra me preocupar Mr. X E o bicho cego E ainda De quebra Um Um zumbizinho ali Chato Que fica no chão Vamos lá Bode Arpa E pombo Bode Ota Esse daqui é muito ruim de ver Bode Arpa E o pombo Cadê o pombo Pombinho Beleza Show Beleza Agora Agora que são elas Ative a estátua da deusa Que é lá embaixo Bagulho eu consegui chegar lá embaixo Pra conseguir fazer isso Mr. X E companhia Fica difícil Caraca Estou pressentindo o perigo E o mal E ninguém agora Vai me amedrontar A não ser o bicho cego Com a minha mente Eu vou pra mil lugares Menos pra onde eu quero Porque o Mr. X Está na biblioteca A minha imaginação Pode até levar onde eu quero Mas eu não consigo chegar lá Por causa dele Pô porra Má no rabo Ai 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 Mr. X por favor Não diga que você está atrás da porta Número 1 Tá beleza Ai 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 Me ferrei Ou não Vai 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 Da migué da migué da migué Vai 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 Eita Eita Eu acho que ele sentou A porrada no zumbi Lá em cima O zumbi foi chegar A onda com o Mr. X Tomou Eu ouvi só aqui A porrada Vamos lá Vamos finalmente resolver Esse daqui Uf Beleza Rapaz Eu lembro que com a Cle Eu demorei uns 5 anos Pra poder conseguir passar Vamos lá Vamos lá Encontre uma saída Eu acho que aqui Daqui pra lá Eu acho que já é Tudo de boa Não não Por favor Diz que é Vamos recarregar É Pega Pega a pólvora Vamos salvar aqui Nessa bagaça Salvando poucas vezes Vai 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 Valeu Aqui eu sei que Se eu pegar uma manivela Embora não esteja dando a opção Mas dá pra abrir lá Aquela Bregueta lá E é isso Bom Tem a Matilda Matilda Eu lembro de um filme com esse nome Deixa eu só Vou pegar aqui Mas eu não vou nem usar ela Na verdade Eu só vou otimizar ela Pra ver o que acontece aqui Espera aí Será que entra mais munição? Entra mais munição Pô Pega ou não pega? E essa daqui Não pera Essa daqui é a mais potente Não Essa daqui eu acho que vou ficar A Matilda É Eu vou guardar essa daqui Vou guardar essa daqui Porque ela é a mesma munição da outra Então Pra mim Já foi legal ver o Leon segurando igual o mafioso A arma Mas Tá de boa agora Beleza Simbora Aqui Eu sei que tem um boy Eu sei que tem um boy Vocês estão me animando Acho que aí eu tenho Ah não Logo aqui 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 Não não cara Pior que é mesmo Ai Putz cara É verdade Eu esqueci desse detalhe E olha só a quantidade de munição Ah Peraí Eu acho que vocês nem precisam me responder Porque eu agora me deu na mente aqui Eu acho que é o distintivo Não é isso? É isso né? É o distintivo Não é pessoal Peraí Eu guardei o distintivo? Puxa vida Eu esqueci lá na sala Puxa vida Eu esqueci Eu esqueci Caraca Não acredito Será que eu volto? Eu volto pra pegar? Porque isso daí eu fiquei curioso agora Pra saber o que tem nele Eu não sei se ele é Vamos lá cara Ah não Mas acho que não vai dar pra voltar Acho que não dá pra voltar não Porque lá é pra voltar Eu vou ter que Caraca mano Que merda Putz Mas como é que eu faço pra voltar aqui? Não dá pra voltar Pra voltar eu vou ter que passar pelo boss primeiro Ou ele É aberto ali o bagulho Vamos ver Pode nem Cara Putz Mano É que eu vi o formato ali E eu nem me liguei cara Ah aqui fica aberto Onde que é mesmo? Pera aí É pra Pra cá? Não é pra cá Pra parte de cima Não é isso? Não pera É isso mesmo? Não Eu vou por aqui mesmo Porque aqui é mais seguro Eu acho Pera Cadê o Mr. X? Vou descansar? Passa voado Ih caraca Como é que esse bicho chegou ali mano? Ah é ó Eu já tinha esquecido disso aqui cara Mapa Putz Eu praticamente já fiz tudo que tinha que fazer Agora que eu lembrei do mapa Vamos lá Por favor O Ticker Licker Chicker Bicker Ah bicho cego Vai mesmo Eu acho que não tá aqui Não dá pra correr Cara Eu esqueci de tirar o pendrive do computador Esqueci Vamos lá Vem Vamos lá Vamos ver se vai valer a pena mesmo Vocês estão falando que vai valer Então eu acredito em vocês Vamos lá Cadê o X? Xão 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 Vai descansar Eu hein Eu acho que o X jogou ele lá embaixo Mano Uma porrada Tá Vamos lá Opa Pera aí Tá Beleza Beleza Até aí O que vocês estão falando O X vai comer 20kg De tomate com ovo Putz Então ele vai ficar brabo Deixa eu salvar aqui Porque vai que né Eu não preciso voltar de novo Vai Valeu Vamos lá Agora sim Vamos lá Vamos lá Isso é para tunar a Magnum Essa daqui no caso né Tá sem munição nenhuma Bom se ele tunar a Magnum E vier com umas balinhas Até que vai Vamos ver Se não Eu só vou ter uma arma tunada Sem munição A mesma coisa que tem uma ferrada Aqui na minha garagem Sem gasolina Ah é Eu tenho que Fechar primeiro O bagulho aqui Porque senão ele não cabe É isso Tá Mano Cheio de mistério essa merda Vamos lá Mano Quem diria que eu fosse descobrir isso aqui Tá Não não Cadê Uau Nossa Ficou Tem até mais espaço agora Olha lá Que adianta Não tem munição pra ela Agora Não tem problema não Vamos lá Enfrentar os oiudos Do O punhetão Quer dizer O maluco que tem Um braço Avantajado Ó E ele já correndo aqui Putz What the hell mesmo Caraca Que merda Cara Eu tenho que enfrentar esse cara Só com 14 balas Na pistolinha Matilda E 3 É Da Do outro ali Da 12 Eu tava falando da Matilda Tem um filme chamado Matilda Que é uma menininha Que parece que tem poderes psíquicos Mas também tem um outro Que eu acho que é o filme O profissional Eu só esqueci o nome do ator Mas mano Filme Porrada Mano Na moral Ei Ei Eu acho que aqui na Twitch Dá pra assistir filme Eu acho que eu vou pegar uns filmes Pra assistir com vocês Hein O que vocês acham Filme Sei lá Anime Não sei Eita mano Tem que enfrentar esse cara de novo É um sapo Ai Ai minhas costas Ai minhas costas Eita Tá Essa partinha já conhece Só corre Vamos correr atrás de Coisas que vão nos ajudar Cadê Cadê Ai 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 Caraca Ele é muito chato Caraca Cadê ele Ai meu Deus Olha Todo mundo que enfrenta o mesmo medo Duas vezes Não que eu tenho Eu tenho medo sim Ai meu Deus Corre 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 Eita Um diabro Cadê Ih rapaz Incorporou Eita Cadê ele Caraca Caraca Vou pegar a 12 logo Que aí eu já tenho mais Ai Não tenho Caraca Velho Nossa Já acabou com a 12 Putz Ai 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 meu Deus Do céu Cara Tá difícil dessa vez Mano Cara Sai de perto de mim Deixa eu chorar em você Pelo menos Cara Vem Vem Caraca Sem munição Caraca Maluco Ai Cara Tô tentando pegar as munições ali Mas tá difícil Cara Mano Tá Deixa eu pegar aqui Eu sei que tem alguma coisa pra cá Que isso aqui é muito útil Vai Vai rápido Anda Anda Cacete Caraca Caraca Maluco Como é que ele não me pegou Velho Caraca Mano Peraí Ah não Não creio Não creio Não creio Pensei que ele ia recarregar essa pistola Ai caraca Ai caraca Me ferrei O que que tem pra cá Rápido Só tem isso aqui Gente Ué mas por que que ele não Ai Não ele não Ai eu não acredito Eu não creio Ferrei-me Ferrei-me bonito Ferrei-me Ferrei-me Bonita Vai doer Ai 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 Vai 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 Cara Eu pensei que Que É a munição que eu peguei Ia dar pra arma Que eu tô Cara Não acredito Eu dei mole Vai, vai, vai Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Caraca, me ferrei bonito agora Mano, não acredito Não estou crendo Que eu deixei a arma que era pra me ajudar Pra ficar com a arma que não dá nem pra recarregar Me lasquei bonito Dessa vez Eu vou ter que matar ele na faca Putz Eu fui deixar minha Black Shark em casa Mas aí dá nisso Mano Lasquei-me Droga, pra onde ele foi? É, pra onde ele foi? Não sei Você deveria saber Pra onde ele foi Dá pra juntar? Não, não dá Caraca, mano Pior que não tem nenhuma outra munição, cara Só tem munição pra aquela Ai, filha da mãe Tá, coisa horrorosa Sai pra lá Eu, hein Me fer... Ai Nossa Tomou-lhe uma, bordoada Mano, tô ferrado Eu não tô acreditando Que eu não tô Mano Ai, cara Eu não estou crendo Mano, do céu Estou muito lascado Pior que eu não tenho nem faca aqui Eu falei de faca Aquele que faca que eu vou usar aqui, cara A faca é imaginário Eu vou usar essa tauba aqui na cara dele Só se foi isso Só se foi isso Me ferrei Me lasquei Vamos lá Recarrega Ah, não Não faz isso comigo Não Por favor, não faz isso comigo Internet Não, internet Por favor, internet Caraca, eu não tô acreditando Caraca Ai, não Porra Tá de brincadeira, cara Essa internet Mano, não é possível Caraca, cara Não dá Não dá Desse jeito não dá Na moral Putz Caraca Eu não creio Não, cara Terminou o que, mano Nossa Não é possível, cara Uma brincadeira Caraca Não estou crendo nisso É brincadeira Isso Só pode Gente Não sei se vocês estão nessa daí agora Pera aí Eu acho que ele tá reconectando Eu acho que reconectou, gente Re-conexion Mano Cara Que merda Pera aí Pô Vou te contar, cara Ai Deixa eu ver Puts Pera aí Re-conexion Re-conectou Aqui Caraca, mano Fala sério, cara Pô, mano Gente, foi mal, cara Na moral Pô, essa internet aqui Ela me deixa muito na mão, cara Eu não tenho como colocar outra aqui É, não entra muita internet aqui onde eu moro Caraca É muita sacanagem, cara Vai fazer outra live, então? É, eu tô fazendo Eu vou continuar aqui Eu vou continuar aqui Eu tô Continuar aqui com esse Contra esse bicho feio aqui Que eu não sei o que eu vou fazer contra ele Ainda bem que deu tempo de dar pausa aqui Caraca, mano Pô, gente Foi mal mesmo Caraca Pô, será que o outro pessoal que tava lá vai voltar pra cá, mano? Puts, cara Esperar vir mais gente aí Caramba Ai, cara Vou te contar, velho Puxa Esperar um pouquinho Caraca, mano E agora? Onde que eu faço aqui? Vou mandar aqui o link lá Que aí o pessoal vai saber que é essa daqui Cara, que sacanagem, cara Na moral Cadê? Vou botar aqui no canal também Não, cara Vou botar aqui no canal também Que aí o pessoal vai saber que Pronto Gostou Pô, cara Que sacanagem, gente Gente, foi mal mesmo, cara A gente paga tão caro pra internet Pra ser isso Realmente Eu pago 65 Assim Pra mim é caro aqui, cara Porque essa porcaria dessa internet Não vale nem 10 reais Tô pagando 65 reais Pra 10 megas Que às vezes não chega nem 5 Se bem que pra mim Aqui o importante é o upload Não o download O upload aqui chega 1 mega e 900 Entendeu? Então por isso que ela não fica com a imagem Perfeitona Ali eu tive que colocar aqui Os KBPS De forma que dê pra fazer a live Porque senão nem isso Já dá pra fazer Ah, gente Me perdoa, gente Desculpa mesmo Porque aqui onde eu moro Só entra uma internet Então é isso Tá, vamos lá Vamos continuar aqui a nossa saga Tomara que o outro pessoal Que tava lá na anterior Venha pra cá, né Eu mandei aqui Pô, vou esperar aqui Vou esperar um pouquinho Vou esperar um pouquinho Pra ver se entra mais gente aí Porque tinha bastante gente lá, mano No princípio que pareça Eu até fiquei surpreso Ai, ai Vamos lá Aproveitando aí Vocês querem fazer alguma pergunta Enquanto eu espero um pouco Tá Se fosse fazer um anime aqui O react de anime Qual seria? Um bom assim Pra gente assistir E que não seja tão longo Porque se for um anime longo Nem comenta Tipo One Piece Nem nunca Que eu vou fazer Entendeu? Um que seja novo de preferência E é isso Se eu tivesse oito reais Eu mandava bits Cara De boa Só a intenção já Pra mim já é Já vai olhar o olho já De boaça Entendeu? Chitara Ux Oxente Cara Eu não entendi essa arma aí Eu não sei porque Que que eu não... Putz Ah tá A China tem sei Tem sei e China Ah tá Entendi Pô mano Que saco cara Cadê o outro pessoal Que tava aqui Tinha bastante gente aqui Mano No momento No momento só tá o... Ah... The Master Se eu não tô enganado E o Marcos Que era lá o membro do canal Tá de boa Só tem dois aqui Caramba Caraca Que droga Ai 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 Olha Vou te contar Cara Me desandou aqui Legal agora Me desandou legal aqui Ué Engraçado Quando eu aperto aqui Ele meio que reinicia o chat Ai fica como se não tivesse ninguém A pauta tem que aprender muito Ai no negócio de tweet Caramba Putz Opção de alert O que é que é isso? Só deve ficar na opção Autorizar Vamos aplicar Na opção autorizar Estará permitir Panilha Informação e acesso Das contas Ligadas acima Pode revogar Não sei o que Cara Vou estudar isso daqui Direitinho Nem sei que punha é essa Que tá falando Vampire Kinaigl Primeiro anime Que eu chorei E até hoje Eu não sei o porquê Oxente Doutor Stone Eu já assisti O Leon deve tá Assim Droga Essa internet de novo É Pois é Caraca Eu não acredito Eu acho que vou ter Que continuar aqui Poxa Que sacanagem Muita sacanagem Poxa Pior que tinha Uma galera maneira Lá Ai 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 Tá Enfim Deixa eu Retornar aqui Infelizmente O pessoal vai ter que ver Essa parte depois Caraca Filho da mãe Filho da mãe Ai não Vim pro lugar Que não tem saída Mano Não tem nenhuma munição Pra 12 não Caraca Eu tô ferrado aqui Tô ferrado Mano Dei muito mole aqui O pior que eu guardei a arma Que não era pra ter guardado Munição alto calibre Para pistola Projéteis Como é que eu faço Então Se é pra alto calibre Ele não Não vai Não vai fazer Ai caraca Como é que eu Pera aí Como é que muda aqui Será que vai Não Não vai Putz Cara Não vai Pera aí Hum Pera aí O que que tem aqui Eu não tenho nada Aqui Eu fui errado Caraca Aí galera Voltou Voltou Mas cadê o pessoal Ninguém voltou Putz Se eu não me engano Pra mudar Mas aqui não dá opção Pra mudar Cara Eu não sei o que vou fazer Eu acho que eu vou ter que morrer Aqui Pra eu conseguir sair Do lugar Porque O que que eu vou ficar fazendo Vou ficar rodeando o cara Aqui Até ele Conseguir o que que é Aqui não tem nada Cara Putz Ai Isso aqui passa direto Dei um olé nele Sem querer Olé Que droga Negão A tela tá preta Não Aqui tá normal Eu também Eu tô Botando aqui no meu telefone Pra ver E tá aparecendo aqui Normal Não sei por que tá preta Pra você Como que tá preta Extrai Mais alguém aí Tá de boa Pra mim Quando entrou Tava mais Agora tá normal Nossa Que bugado Realmente Tá bem bugado mesmo Cara Tá de boa Opa Valeu Mais um aí Pô gente Me perdoa Gente Olha eu não sei O que aconteceu Aqui Essa internet Ela sempre me deixa Na mão Cara Ai Cara assim Eu não tenho mais munição Aqui E pior que eu não tenho Nenhuma outra munição Não tem nem Acho que eu vou ter que Deixar ali me matar Pra poder reiniciar aqui Porque eu não tenho Outra munição Munição que eu digo Assim de De 12 Tá ligado Não tem Já lá Escolhei tudo Aqui Não tem Nenhum lugar Só tinha De 45 Que eu nem tenho Quase Cadê Nossa É mas não tem Nem faca aqui Cadê faca 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 Desintegrou Eu até iria Eita Eu até arriscaria Tentar na faca Contra esse cara Aqui Mas Difícil Não tem Nada aqui Cara Ah vai Largo aço Aí ó Esse mole Que ele já me deu Aqui Que piroga Mano Não tem Nada aqui Cara Putz Tô ferrado Vai na faca Não tem faca Ferrou Deixa eu ver aqui Franco SF Caraca Salve Alexandre Acompanho todos os vídeos Do seu canal No Youtube Um dos melhores canais De reaction Que eu conheço Poxa Muito obrigado Obrigado mesmo Aí pela consideração Salve aí pra você Valeu Tamo junto Pô Eu vou ser sincero Eu fico feliz Quando eu escuto isso Na boa Fico muito contente Quando eu escuto essas coisas Porque meio que Me dá Ânimo Pra continuar Com o trabalho Ah Ah cara Mata ele aí Mata ele aí Porque não tem Não tem outra solução Aqui Não tem Pior que não tem Viu Não tem Não tem nada Aqui que eu possa Deixa eu Vasculhar mais um pouco Não é possível Cara Não é possível Como que não vai ter Outra munição Tudo bem Que não é pra ajudar Nível hardcore Mas também Que não é pra dificultar Nível hardcore Também né Caraca Mano Meu Não tem Ai caraca Ah cara Na moral E aí Alexandre Pelo menos Uma vez Eu recebi Um coração De você No youtube Mas O que eu queria Agora É um salve Salve aí pra você Meu amigo Salve É ghost O que é Espera aí Salve Ghost Foster Ghost Foster Salve aí pra você Ghost Foster Vaneu o nome Agora eu vou morrer Vai morrer bonito Agora Caraca A imagem Deveria ser Tão braba Que nem mostrou Mano Eu vou ter que Bom Vamos lá Continuar Claro né Pô Vamos ver Até onde Eu consigo Chegar aí Agora Pera aí Vamos continuar Vamos continuar Desse cara Porque se for isso Vai dando o mesmo Ah Que bom Tá O que eu guardei Aqui Eu guardei Foi a Não Tem que pegar De grosso calibre Não é isso Ou não É isso que eu fiz Pera aí Pera aí Vamos pegar A do calibre Grosser Cadê Cadê Ih rapaz Pera aí Pera aí Qual que é agora Agora eu tô Ih rapaz Pera aí É essa É essa Não É essa Não Não é essa Pera aí Qual que Agora eu me perdi Pera aí Qual que é Não é essa daqui Eu acho que É essa aqui Não Pera Será que eu tenho Que ficar com Essa pistola Aqui Para poder Pera aí Não Agora eu não lembro Qual que é Vou no mercado Falou Já volto Valeu mano Vai lá Vai com Deus Daqui a pouco Tu retorna aí Bom Isso aqui Eu posso guardar Por enquanto Que eu não vou precisar Isso aqui também Só tá me fazendo Ficar com um espaço Desnecessário É Bom Eu acho que é isso Cara Se não foi isso Então não vai ser isso Simples assim Vamos lá Simbora Simbora Vamos continuar Essa gameplay Aí Porque Vamos ver Até onde Eu consigo ir Deixa eu fazer Logo o bagulho Aqui Tirar aqui The Prime É o The Master Só eu Que acho Que Não vi Onde Que as balas Do Negão Acabou É Eu acho Que você Realmente Nem eu lembro Eu sei que acabou Lá no ombro Lá do Nosso amigo Zoiudo Braçudo Teotudo Cheio de Coisa no braço Enfim Isso que dá Bater 50 vezes por dia Entendeu Beleza Pegou Bora jantar E é isso aí Ficou braba Mas sem munição Cara Eu espero Estar com a arma Certa Porque se não tiver Ferrei-me Vai dar no mesmo Tá Eu vou ficar com a 2 Aqui nela Que se dane Pena que não dá pra acertar Ali daqui Mais o que? Engraçado Que eu tive um déjà vu Parece que eu já passei por aqui E eu vou enfrentar Uma pessoa repilante Que vai afundar A minha cabeça no chão Sem acabar as balas Não Isso aí Leon Vai que vai Tá Essa peticina aí Eu já conheço Tá Eu sou Eu sou A única coisa Que eu me pergunto É aonde que eu Perdi a faca Tá ligado Ai caraca Vamos ver se é pra Pra essa Arma que eu peguei Caraca Eita Ele está nervoso Pega Ai minhas costas Caraca Velho Essa doeu Tem mim Tá Deixa eu Vou usar logo Isso aqui Só pra ficar de boa Cadê Cadê Não tem escolha Tem que levar Eita Oi 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 Mano Que tenso Tenso demais Cadê ele? Caramba! Ai, corre! Caraca! Ai! Mano! Caraca, ele fica rapidão, mano, quando ele... Quando ele engata na outra marcha Velho! Cadê ele? Isso, garoto! Vai, mata logo! Ai, 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 ai! Caraca! Tá cego, pô, mó zonão! Eita! Caraca! Eita! Caraca! Mano! Caraca, mano! Que cagaço, velho! É! 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 Cadê ele? Vem, papai! Vem! Vem, papai! Ai! Aê, caraca Pô, mané É Até que jogar Black Sweat tá me ajudando Vamos lá Qual vai ser o próximo jogo, Alexandre? Cara, eu tinha falado que depois do RE2 Remake Seria o RE4 Que é o que eu já zerei mais de 150 milhões de vezes Então é Eu ia jogar só pra vocês verem a habilidade do Negão aqui Mas, não sei, vamos ver, né Vai que eu consigo outra coisa melhor Não sei Será, opa, deixa eu ver aqui Cara, como pode Cara, como pode os personagens Andar tão devagar Ninguém corre tão devagar assim, realmente Realmente Tenho que concordar Pô, o Leon quando ele tá correndo, pra ver se ele tá andando, pô Vamos lá Vou pegar as paradas aqui Mais o que, mais o que, mais o que Eu sei que tem mais coisa pra cá Eu vou pegar, porque eu vou precisar, com certeza Eita, fumaceira, rapaz Parece que eu tô na casa do Snoop Dogg Vamos lá Pega aqui Juntar com a R-linha verde Apá, hoje está um calor da pleura Vou te contar, hein Vamos lá Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Pô, eu não teria morrido pra ele Se eu não tivesse Deixado a arma que tá comigo agora No cofre, mano Eu pensei que ia servir Tá ligado? Mas não serviu as munições pra 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 arma que eu tô usando Não fosse isso Eu já tinha vencido de primeira Essa aí tem alguma coisa pra cá Não Então, bora embora Ups, cara Sem munição Só tô com três balas O que dá pra fazer com três balas aqui Ups Vamos lá Eu sei que tem um negócio aqui Opa Mais ervinha Ervinha do bão Aqui Tem alguma coisa Que pode me servir Que não está comigo Nessa Parada aí Não tem nada aqui Beleza Bora Vamos lá Caciu Vamos ver até onde eu consigo ir, gente Zerar eu acho que eu não consigo agora Não sei Posso estar falando besteira, mas Eu acho que eu não consigo zerar agora, não Vamos ver Mas pelo menos eu acho que eu devo Conseguir chegar bem longe Cadê vocês aqui Tá Liopolouco Gente Vocês botam cada nickname aqui Fico bobo Vamos lá O que tem pra cá Tem pra cá Ô pochetezinha Muito bem-vinda Muito bem-vinda Vamos lá Vamos lá Tem uma Pó Tem uma porra aqui que eu guardei Se eu não estou enganado Opa Vem pra cá Vem pra cá Maui Vai Combinada Belê Já fiquei 13 balinhas Cara Eu acho que eu vou pegar essa erva aqui Pra ela não ficar A toa Né Combina ali com a outra Pra ficar mais fortezinha E é isso só Né Vamos salvar aqui Yes Quando o jogo tiver dado munição abundante É porque o negócio vai ser barabo É mano Eu tenho certeza disso Só que não é o caso no momento Até o momento Tá bem escasso aqui as munições pra mim Então Né Casse de pitibiribas Bom Essa parte aí eu lembro Eu cheguei aí Pra Aida né Eu acho que ele vai ser Eu tenho o primeiro encontro dele com a Aida Né Que ele vai se apaixonar Olhando ela pela primeira vez Vamos lá O The Master Se eu não me engano Por aí Em alguma parte Tem bastante Licker Cara Sim Tem Mas eu acho Posso estar errado também Tá Porque essa parte aqui eu tô fazendo pela primeira vez também Se aparecer cachorro aqui Então não Não vai ter Não vai ter Licker Vai ter Cachorro Quer ver? É isso mesmo No lugar dos Licker vai ser cachorro Essa parte aí eu já fiz Na Quando eu joguei lá no YouTube A jogando como se fosse a campanha Só com o Ninho Essa parte eu já fiz já Tô familiarizado Então aqui vai aparecer aí Ele não tem aquele diálogo Com o nome Tipo entre aspas Vou deixar rolar porque aqui não é por isso Então não tá de boa Vamos lá Você considera ali um gado Sim Não aí né Aí pelo menos ele me pareceu mais concentrado Mas Sei lá A não ser no decorrer do jogo Aí eu sei que ele vai lá nas celas Ele vai ver um cara lá Que é até da menina lá da fugitiva Que aí chega o Mr. X Arranca a cabeça dele Ou destrói a cabeça dele Enfim Opa Apareceu alguém É Lan 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 Kamaque Alexandre já viu A dublagem de Xing aqui Não Eu acho que eu ainda não vi não Na verdade eu não vi ainda A quarta temporada Vocês acreditam? Será que eu faço O react da quarta temporada Com vocês? Será? Enfim Não vou prometer não Deixa eu fazer os gameplay primeiro O que é né Vai ficar muita coisa pra fazer Eu sou casado Tenho filho Tenho trabalho Fora Filha da mãe Me espera Giraça Cara A ele é ninja Ela já desapareceu Vamos pegar aqui o mapa Beleza Tem canil Então aqui gente Aqui não tem leakers Aqui só tem Os cachorros Que são tão chatos Quanto os leakers Não Na verdade os leakers São mais chatos Que são mais difíceis de matar Os cachorros Até que Vamos carregar aqui O munição Aqui não tem Não tem Esse aqui tem Beleza Simbora Ah Cacete Estoura a cabeça dele Vai Ouve Caraca Tô ruim de mira Tô ruim de mira Pra caramba Muito ruim de mira Muito Muito Eu acho que se eu não atiro nele Ele ia ficar dormindo só Bem mole Eu esqueci que aqui Se eu não atirar nele Ele não acorda Aí Vamos lá Aqui não abre Beleza Mesma coisa Acho que aqui não muda nada não Tá Beleza Peraí Tá Aí ó Vou deixar aí também Enquanto isso Eu vou aproveitar Franco SF Os zumbis De RE Não sabem abrir portas É Ainda bem né Kimetsu chega na Netflix Dublado Em abril Opa Vou assistir de novo Que eu gostei muito de Kimetsu Kimetsu é muito bom Opa Peraí Eu acho que vocês falaram mais coisas aqui Nossa mensagem saiu Ué peraí 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 Angosto Não sei o que Nossa mensagem saiu Toda cagada Eita Já vi o jogo do Não Peraí Já vi o jogo do Spart 5 Se sim Qual a sua opinião Do Juno Cara Eu não vi ainda Eu meio que dropei Demaster Corrigindo É nessa parte Que o Mr. X Estava bravo Com o cara Que atacou a vila dele No Corrigindo Ah tá Ah tá Não lembra Eu lembro que você fez um comentário desse No No outro que eu fiz Eita Eita Barrelo Tá Um anime que eu recomendo O R.E.Zero Muito bom Até o Guto fala sobre ele R.E.Zero Já vi? Não Acho que eu não vi R.E.Zero Não vi Acho que eu vou fazer uma enquete Quando eu for fazer o anime Reaction de anime Eu vou fazer uma enquete Pra vocês votarem Como sempre Porque eu sou muito democrático Nesse sentido Entendeu? Aí dependendo do que falarem Eu vou estar fazendo Mas vamos ver as gameplays primeiro Tá Se eu trabalhar só com internet Mano Eu ia ter tempo pra fazer isso tudo Eu acho Cara Na boa Vamos pular essa parte aqui Porque Vamos dar logo a continuação No jogo Que a gente já conhece Já Já vi essa parte Beleza Vou pegar essa ferramenta aí Que é importante Aqui eu sei que eu tenho que fazer Aqueles bagulho lá Eu tenho que ir lá Na torre do relógio Na ponte Que paramba Então bora Obtenho o cartão de acesso Da garagem Né Não abre Claro Nossa Fica igual o Caruso O Marco Caruso Eu acho o nome dele Sei lá Vamos ver Aqui Isso daqui Não serve pra bosta Nenhuma Vamos embora Vamos lá Pra parte chata Paradedel Que é a parte dos canilzes Você quebrou essa porta aqui? Não Não abre Pensei que aquele negócio Abriu essa porta aqui Beleza O que tem de arma aqui? O que tem de munição? Olha Sete Sete nas duas Ferradaço estou Escasso De bala Estou Putz Anime Meu Hakusho Eu dropei no primeiro episódio Desculpa Poxa cara Você nem deu uma chance Pro anime O anime é maravilhoso É muito bom Pena que você droppou Pena mesmo Amo Eu já puxamos É o anime favorito Mas Fazer o que? Não dá pra fazer As pessoas gostarem Daquilo que você gosta Então Quem sou eu Pra fazer isso? Tá Aí dessa parte aqui Tudo pra mim Não Eu sei que entra ali Ali tá fechado Né Especi disso Vamos lá A Vice Nerd Disse que não tem problema Com Naruto Mas Dragon Ball Super Aí é outra história Eu acho que quase todo mundo Tem problema com Dragon Ball Super Porque pô mano É uma vergonha Vamos ver o que tem aqui Tá Se eu não estou enganado Tem alguma coisa nesse pote aqui Em relação ao carro lá fora Eu acho que eu vou pegar Porque deve ser alguma coisa da arma Que eu tô usando Ou não Eu tô com a Matilda Não tô Não lembro agora se é alguma coisa da arma Deve ser Esse aqui tem dois zumbizinhos aqui Esse aqui eu vou pegar Só pra dizer que eu peguei Aí dentro não tem muita coisa útil Peraí Eu acho que tem munição aqui Eu acho que eu vou entrar Só pra pegar as munições Mas eu vou entrar na surdina Continuem dormindo por favor Eu não estou aqui Tirem seu momento de soneca É muito importante Para repor as energias Pra vocês correrem Atrás do Leon Que ele precisa também se exercitar Já falei isso pra ele Entendeu Ele só quer ficar Correndo atrás da Ada E Enfim Putz eu acho que não tem mais nada aqui De munição não tem mais nada Bora Se tinha vai ficar pra trás Não vou voltar não Vai mesmo Beleza Tá Rapidinho Eu tô vendo que tá entrando Muita mensagem aqui O que que é isso? Tem um negócio girando aqui Fernando Batista Vieira Tem tipo um triângulo girando Primeiro Primeiro O Renko Show É bom demais mesmo Mas o ritmo do desenho Muda muito No início Parecia igualzinho Como é que é? Parece legalzinho Perdão Mas depois Quando ele ressuscita E vira o detetive espiritual Fica muito foda Realmente Desenho Desenho Caralho É anime Agora que Ô Fernando Me explica o negócio Seu nome aí Ele tá Um triângulo virando O que que é isso? É alguma coisa que você colocou? Não sei agora O que que é isso? Ou é só uma coisa Que dá pra colocar no nome? Ah tá Isso é um bit É tipo um super chat Esse triângulo Ah Então você me ajudou Com alguma coisa Obrigado cara Obrigado Obrigado É porque ele é membro Valeu Tá cara Em relação a A tweet Eu ainda tô muito noob Sabe o que que é noob mesmo? Nubaço É o meu caso Eu ainda não tô Eu ainda não parei Tipo assim Caraca Eu vou parar Pra estudar legal aqui E o tweet Tá ligado? Eu ainda não parei Eu vou ter que tirar esse tempo aí Pra fazer isso Bom Vamos aqui fora Pegar aqui o Examina aí E Vamos lá Obrigado aí cara Obrigado mesmo aí Pela ajuda Se for o que eu tô pensando Obrigado mesmo Tá Isso daqui é a coronha Da Da Matilda Não é isso? Não pera Cadê Matilda? Combinar O ruim é que ele pega muito espaço Mas pelo menos ele vai ter mais estabilidade Ele vai até mirar mais rápido Show Vamos lá Simbora Mas sei lá Vamos me prender o Yu-Hakusho Poxa cara Dá uma chance mano Tenta continuar a assistir até a parte que ele pelo menos se transforma num detetive soberano Porque assim, o Yuranko Show realmente A primeira parte dele O primeiro arco dele é a parte que ele morre Que ele salva o garoto Entendeu? Que ele Ele vai lá pro mundo espiritual Ele conhece a Botan Aí tem todo aquele migué De romantismo Ele com a Keiko Que a Keiko tem que beijar na boca dele lá até meia-noite Porque senão ele morre definitivamente Mas depois que passa isso Pô, fica muito brabo Caraca, mano Pera aí, acho que eu vou trocar de arma aqui Porque essa daqui gasta muito Isso Pera aí, é só matar esses cachorros aqui Pra poder ficar de boa Morre de desgraça Ah tá Cara, só três munições, que saco O que eu tava falando Quando eu falo de mim O Yuranko Show já era Ah, cadê? É, mas sei lá Não me empreendeu Papá Vem alguns vídeos lá no YouTube De dicas técnicas na stream Beleza, eu vou ver sim, cara Obrigado Ahn Tá Vou dar uma chance depois Beleza No YouTube O que eu tô falando aqui Eu tô falando do Sensui Não é nem por causa do personagem Sensui Mas por causa do que aconteceu com o Yusuke Que ele teve aquela transformação dele lá Braba demais É, que o pai dele É, possui o corpo dele, né Então, pô Fiquei, caraca, mano O que que eu tô vendo aqui O cara ficou muito brabo E a forma que ele arrebentou o Sensui Caraca, mano Foi muito épico, na moral Então assim, eu gosto dessa parte do Sensui Da saga Sensui Porque ele vai ficando muito brabo Eu vou parar de falar Porque o amigo aí, ele tá Ele vai dar uma chance Então, se eu ficar dando spoiler Eu acabei me empolgando aqui Foi mal Me empolguei demais Se ele der uma chance Ele vai gostar É que essa primeira parte Realmente tem que Tem que ir de coração aberto E mente aberta também Porque senão Você vai achar que é mais um anime De romance Do que de luta Se eu não me engano São 103 episódios Eu ouvi tudo no YouTube No ano passado Eu tô até pensando em ver de novo Aqui eu acho que saem as baratas As baratas gigantescas Coisas horrorosas Puts, meu Cara, eu queria estourar A cabeça desse cara aqui Ah, merda Não vai Eu sei que ele ia levantar logo Aí vai ficar dois aqui Pra me preocupar Ai, caraca Que merda Puts, pior que não tem nem a 12 aqui Caraca Caraca Filha da mãe Pô, cara Cai logo Cai Me ferrei Me ferrei Ai, não Ah, eu tinha 12 aqui Cara Que merda Tá Que droga, cara Eu tô gastando bala com isso Com essa merda Filho da mãe Morre logo Desgraçado Caramba Pô, cara Aqui é porque ele vai levantar de novo Que eu sei Tá Eu sei que eu tenho que pegar a chave aqui Eu vou pegar a chave Vou sair voado Não vou nem perder tempo com esses caras Daqui a pouco O outro tá levantando Eita Pega 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 Filha da mãe Pega a chave Caramba Ah, não Não, não, não Não Ai Filho deu uma mãe Braca Merda Desgraça Tá Vamos ver aqui Eu acho que eu consigo abrir esse bagulho aqui Eu vou sair lá na mansão de novo Na mansão, ó Na delegacia Mansão, nada a ver Oh, não Não, na verdade Tô confundindo Nada a ver Confundi aquela outra abertura lá no raio que eu parto com Com a delegacia Caraca, eu já fiquei sem bala praticamente Putz, cara Zumbis filhos da mãe, cara E ó que aqui vem um monte de cachorro Obrigado Eita Ah, não Sério? É sério que você vai vir pra cá? Não Fica aí onde você tava Tá tão bonitinho Deitado lá Bom, bonitinho É um modo de dizer, né Mas Enfim Tentando ser gentil Ah, então é por aqui que o cachorro sai Pra poder ir lá Pra aquela parte lá Hum Nossa Nossa Olha o barulho que o cara tá fazendo Carila Mano, não tô acreditando que eu vou ter que acabar com a minha munição Por causa desse bagaça Desse zumbi Vou ter que jogar uma munição Uma munição Vou ter que jogar uma Granadinha aqui Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer esse negócio aqui Que eu sei que vai entrar um cachorro aí Peraí Não Esqueci, peraí Show Belê, 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 belê Tá Isso Vai, morre todo mundo Morreu Morreu, né Por favor Aí Pô Cara, não tem nenhuma munição aqui pra mim, não Por favor Diz que tem Não tem nada, cara Só tem Ai, mano Putz Clascado Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui primeiro Peraí, peraí Peraí Deixa eu voltar um pouquinho Marco voltou Opa Show de bola Sensui é muito bom Não gosto da armadura de ouro do Sensui Acho feia Mas a luta é massa Realmente É braba demais Mas a armadura de aço, mano É muito foda Realmente Termina logo os animes Depois de eu terminar os animes aí Eu dou uma chance pra Se não me prender Eu dropo de novo Beleza Dá só mais uma chance Se você realmente se convencer que não te prendeu Então Lamento Cara Perdeu Muita coisa Tu vai ver depois Deixa eu ver Assiste Boku no Pico Vai assistir Boku no Pico Quando Ah, cara Não vou responder isso não Eu já falei isso daí várias vezes É É mesmo Acho que não Acho que não Pegou a chave Ai, não Realmente Eu não peguei a chave É que eu saí tão voado de lá Ele selecionou a chave Mas o inventário não entrou Caraca Bom Eu vou ter que voltar lá Simplesmente Pelo menos eu matei o zumbi Apareceu um cachorro Filho da mãe aqui Eu sei Opa, peraí Olha, rapaz Eu já ia passando direto por isso aqui Um componente importante Cara, se eu faço isso Eu ia ficar muito bolado Meu Tá Quase que eu passo direto Mano Eu tinha esquecido disso aqui Vamos lá Eu estou bem Estou Cara, eu tô com Quatro armas aqui E só Uma Tá municiada Ah, vai a merda Só corre E eu, hein Aí só falta outro zumbi Tá em pé aqui Aí me ferrei Ai, ai, ai Ai, não Os cachorros vão entrar aqui Vai, pega a chave Não dá pra colocar a chave aqui Que merda Dá pra usar? Não dá pra usar Ferrou Vou descartar você Não preciso de tu Beleza Agora vai embora Negócio é Como eu vou embora daqui Como eu vou embora daqui Cheio de cachorro lá Eita É, menina Volta Volta Volta, por favor Obrigado Eu, hein Para, né Fica toda se debatendo aí Que negócio é esse É de ver um negão, pô O que é isso? Tá O que eu vou fazer aqui agora? Cara, eu acho que vou ter que sair voado, mano Não dá pra enfrentar Só com duas munição Pô Duas munição Vamos ver aqui Fernando Pois é Acho que o Alexandre só viu a chave Mas não pegou É, realmente Eu voltei aqui já Ainda tem um zumbi No necrotério Não Não, já peguei já Tem, mas eu não vou pegar Peraí Na verdade Tem um aqui Eu acho que ele tem uma Tem uma O que é que ele tem aqui? Ah, não Já peguei Já peguei Que é a granada De luz Né É a granada de luz Mano, eu vou sair voado Vou sair voado Vamos pra Chimendo Já assisti Legendado mesmo Mano, ele já tava me esperando aqui Filha da mãe Cadê você? Vem Caraca Ele tá me esperando ali Isso em verdade Ah, corre E eu, hein Ficar brincando contigo nada Vai merda Nossa De graça Ai De graça Ai 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 Caraca Pensei que eu ia Desce pra melhor Peraí Agora eu tô em dúvida Acho que eu vou usar essa daqui Não, ainda tá no cuidado Ai Caraca Putz Se eu for pra lá Eu vou voltar pra onde eu não queria voltar Ai Vou ter que usar isso aqui mesmo Putz Cara Sem munição nenhuma Você tem noção disso? Pior que tem mais duas cachorras aqui Que eu tô ligado Ah não, cara O que eu vim fazer aqui? Não Nada a ver É lá mesmo Aqui ainda não liberou Ai Corre, corre, corre Ai Nossa Ai 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 Mano Uf Velho do céu Caraca Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Mano, eu não acredito que eu não peguei isso aqui naquela hora Quando eu passei Caraca Olha, ele tá todo ferrado Coitado Tá, mano Na moral Eu tô com tanta arma Essas armas não estão me ajudando em porra nenhuma O que eu vou fazer aqui? Matildinha, eu acho que eu vou te guardar Ou não? Pô, mano Eu tô ocupando espaço aqui Vai Vai você aí Vai você Fica nesse canto aqui Você aqui Você aqui Você aqui Você aqui E você aqui Eu tenho que conseguir outro componente desse bagulho aí Né? O que tem mais de bom aqui? Não, não tenho nada disso aí Então não vou nem pegar O que que é isso aqui Ah, esse daí eu acho que é pra arma Aí, finalmente Munição pra ela Peraí, tem uma Ah, tá Putz Eu vou Não Peraí Cadê a faca? Será que tá pra destruir com a faca? Isso aí? Ah, cara Eu vou ter que gastar tiro mesmo? Não, não vou gastar não Ah, merda Ah, para Vamos lá Uh, gente Vamos lá O que que vocês estão falando aí? Ah, muito dribladinho Não é dribladinho Enfim Ainda bem que não é o lado B da história Porque ia ter um leak Ih, rapaz Ah, assiste xing aqui no Kyojin Beleza Talvez eu assista Um panchimento também recomendado Ah, já assisti Acho que você Não, acho que vou começar com o show mesmo Show de bola Então, bora Cara Ah, peraí Voltei tudo de novo? É isso mesmo? Não sei que tem umas portas aí que eu vou ter que liberar Eu vou ter que voltar aqui depois que eu sei Cara Hum, eu estou com qual chave mesmo? É a de copas, né? Ouro Ouro De ouro Onde eu uso essa de ouro? A de ouro Eu uso aonde? Se eu não me engano Eu sei que eu tenho que ir lá no segundo andar Para usar aquela manivela Eita, nós Já tem um zumbi ali Filha da mãe Que susto do caramba Caraca Ah, cara Eu não queria gastar munição com vocês É sério que eu vou ter que fazer isso? Ai, ai, ai Ih, rapaz, estou com a arma Nossa, olha Os caras estão vindo correndo Eu posso fazer isso? Aí, garai Pronto Peraí, eu tenho madeira aqui, não tenho? Não, comigo agora não Ahn Eita, nós Morra Morra Filha da Acabando com a munição toda de novo Não tem problema Peraí Aí, eu acho que eu saio aqui Opa Sai voado Vamos lá Vamos lá para cima Se eu não me engano É a primeira vez que eu vou ver O que tem do lado da outra porta ali Ai, ai, ai Você quer ter zumbi aqui? Eu acho que tem aqui Não O xizão está onde, cara? Tá, eu acho que O que tem atrás dessa porta aqui? Agora que eu vou saber Vamos ver o que tem atrás dessa porta Eu achava que era Essa porta aí Que ia sair lá Naquela parte que eu falei lá Eu vim Eu cheguei a vim nessa parte Naquela Ah Sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Beleza Aqui em cima, então Se eu for Eu vou parar onde? Rapaz, eu tinha esquecido Dessa parte aqui Tá O manivelo eu já não vou precisar Show de bola Vamos descartar Para poder ter mais espaço Mano, eu estou super escasso De bala Vocês não tem noção Opa Isso aqui é importante O que tem aqui? O que tem? 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 Opa, pera aí Acho que tem mais alguma coisa aqui Será que tem munição? Tem munição Show de bola Bela aí Carrelga 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 Só tem um Aqui não tem nada Então vamos ficar Para que tenha alguma coisa Aqui eu sei que eu pego uma Uma Espera aí Tem espaço para isso? Falar nisso? Tem, mas deixa eu organizar Ó, eu sei que tem uns zumbis ali Ó Eu tenho que pegar ali Ai caramba O bagulho é servir um zumbi aqui do nada Vem Olha o tamanho desse bagulho, velho Tá Eu tenho que fazer aquele Mesmo esquema lá Espera aí Espera aí, pera aí, pera aí Me perdi Se eu sair aqui Eu vou sair no saguão Mas aqui está trancado Putz, cara Eu vou ter que fazer Aquela parte lá do Espera aí, pera aí, pera aí Ali é qual chave? Não é essa chave Então ali também não vai dar Então beleza Vamos sair aqui Eu não vou nem perder tempo com os zumbis aqui Simbora O que que estão falando aí vocês? Deixa eu ver Tô falando pro amigo aí Beleza Sishwampry Kinnagi Ah tá Acho que ele já falou isso Lá pra cima Milo na cabeça Pô, o milo na cabeça O cara leva acho que 50 tiros na cara E não morre, pô? Já viu o anime Colocoap Kanabu Que? Como assim, mano? Anime Colocoap Colocoap Kanabu 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 Nunca ouvi falar desse anime Se isso daí é verdadeiro Pô, nome feio O anime Não, não dá Beleza Aqui é aquela parte Eu acho que eu cheguei a fazer essa parte aí também Só não tô lembrando Eita Que ele cai, né? É isso mesmo Caraca, as costas estão doendo Eita, mas Tá Eu sei que eu entro numa sala lá embaixo Aí eu pego uma chave verde Se eu não estou enganado Merda Já não dá pra voltar por aí Aqui é aquele bagulho que eu vou ter que virar lá embaixo, né? A chave Peraí, aqui sai aonde? Ah, tá Aqui é a parte de trás É, mas por que eu faria isso? Bom, enfim Melhor fazer, né? Que vai que eu precise passar por ali Se eu não me engano Eu acho que tem mais ervas aqui Que tem dois umvis me esperando ali Não é isso? Deixa eu ver quanto tem de bala aqui Ups, cara Eu acho que eu vou usar A cegueta mesmo Pra eles Ahn Posso clicar e mandar pro Ahn? Posso Clipar e mandar pro narrador? Ahn Manda, pô Entendi O que que tu vai mandar pra ele? Vamo lá Eu falei alguma coisa que Comprou o meu mendedor Que eu não percebi Tá Ih, não, rapaz Peraí Caraca, acho que eu vou ter que descartar Alguma coisa aqui Ups Tenho quase certeza que tem um zumbi Ai, ai, ai Ai, ai, ai São dois zumbis que vão sair dali Quer ver? Ai Mas olha só Dois zumbis saindo da jaula Mas ui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ui Eita 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 Ação merda Vamo lá Vai Faz o bagulho aí Cadê? Cadê? Goku, Shenon Dragon Ball Hero, Solo, Sonic Ai é você que tá falando Tu é, mano? Eu sou negão Caiu na pegadinha Você nem percebeu Que pegadinha? Posso clipar e mandar? Manda Pode mandar Mas que parte que eu caí em pegadinha? É o anime? O nome do anime que você falou É a frase Espera aí Colocoap Colocoap Cano Canabuca Como é? Colocoap Canabuca Eu ainda não entendi O que significa isso Bom Vamo lá Vamo que vamo Ih, rapaz Eu acho que é a parte Que se eu for pra ali O X1 vai aparecer Então acho que eu nem vou Se for o que eu tô pensando Vou me lascar Vai logo, Leon Joga logo essa menina aí Pronto Se tiver alguém pra cá Pra dentro também Ferrou Pera aí Acho que aqui não tem ninguém Não Pólvora O que que tem de bom aqui? Não tem nada E aqui? Beleza Show de bola Vamo lá Deixa eu guardar essa madeira aqui Que eu não vou precisar dela no momento Será que dá pra combinar Com aquela lá em cima? Dá, né? Show É só organizar isso aqui melhor Tá, peraí Eu acho que é só Beleza Peraí, como é? Ah, 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 ah Mister X Não, ah, ah, ah Clica aí O que é o nome do anime Que você falou É a frase, tá? Clica aí Como assim ele não percebeu? Peraí Ah, clica o susto dele Na hora do Mister X Coloca a pica na boca E o nome que você fala Filhos da mãe Cês não prestam, cara Na moral Filhos da mãe Cês não prestam, cara Cês não prestam vocês Na moral Caraca, mano Quero morrer Sendo amigo de vocês E isso Tá E o X1 vai aparecer lá, mano? Ai, caraca Puts, cara é o outro Ai, ai, ai Sai Bate a merda Vamos lá Eu acho que o X1 aparece aí, né? Eu acho Não tenho certeza Que se for a mesma lógica Ele vai levantar esse helicópter agora Como eu bem pensei E ai eu vou E cego ele E não deu certo E não deu certo Porque eu não esperei ele Fazer o esquema Que tinha que fazer Boa merda Boa merda Me Ferrei É ruim, hein? Faca com ele Tu é louco Jesus Ei Bum Véi, cê é doido Obrigado por levantar o helicóptero aí Mas Já deu Tá, peraí Agora aqui eu já tô meio perdido Pra onde eu vou? Eu sei que tem uma porta Que eu vou usar Essa chave verde Que é lá embaixo Caraca, mano Que merda Peraí, peraí, peraí Agora que eu lembrei Gente Qual é a senha desse aqui mesmo? Esse aqui é a sala Qual sala mesmo? Peraí Eu tô no cofre de espera Sala de espera Vocês lembram? Eu acho que vocês falaram no outro Mas como o outro deu ruim na internet Qual que é esse daí? Eu não lembro se é 7 11, 2 Eu não lembro agora Deixa eu tentar aqui É 7, 11, 2 Caraca Não, peraí Acho que era 7, 11, 2 Vamos ver se é isso mesmo 7 11 2 Não, não é Não é Não é esse não Deve ser outro cofre Esse daí que você tá falando Será que ele entra aqui? Mano Eu tô escasso demais de bala, cara Demais Você não tem noção Ah, caralho, mano Estrela chata da porra Ué, cara Como assim? O que? Larga a lanterna E sai do muro Porra, o que é isso? Locação suave Como é que é? Suave até a morte Como assim, gente? O que é isso? Salve aí Só veio Muzi Tá É 6 É isso daí Que eu tô tentando lembrar É 6, 2, 11 Eu sabia que tinha 11 Só não me lembrou De qual a ordem Então é 6 Ai não, cara Passou Merda 6 2 11 Show Agora vamos ver Ah não Mas eu acho que isso daí É pra Matilda Então nem Perdi meu tempo à toa Esqueci Isso aí é pra Matilda Tá Vamos lá Eu sei que eu tenho que pegar agora Eu tenho que ir aqui Nessa sala Aqui embaixo Então aqui Lá pra baixo Pra poder usar Aquela chavinha verde Essa sala Pra mim é novidade também É a primeira vez Que eu vou entrar nela Opa X1 tá como? Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele não tá por aqui Então bora lá Pelo menos os zumbis todos morreram Né? Espero Vamos lá Ué, então não precisa ver a stream Ué Gente, sem treta Sem treta Vamos lá De boa Vamos ficar sem treta Vamos continuar aqui A gente tá se divertindo Tamo conversando aí Sem necessidade De falar merda Beleza? Isso aí Tamo juntos Tá? Sem treta Sem treta É isso aí Ai caramba Aqui tá aquele bicho Eu esqueci Ai, ai, ai Vai devagar 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 Ah, não dá pra ir devagar Ah Vai, entra, entra Cadê, cadê Não, não, não Ai, caraca Entra rápido Ai Caraca Que que tem aqui Ah, tá Uff Ih, rapaz Como é que eu vou sair daqui agora Me ferrei Me prendi aqui Caraca, eles entram aqui Eu não acredito Não, não vou gastar Isso daqui Tipo você não Vamos ver o que tem de bom Aqui É, vou ter que gastar Caraca, que merda Puts, cara Pior que aqui Não dá nem pra Não dá Caraca Será que eu deixei essa chave Em algum lugar, mano? Caramba Tô ferrado Tá, vamos lá Beleza, então Alexandre, por que você decidiu Voltar a fazer lives na Twitch? Eu decidi voltar a fazer lives na Twitch Porque o meu PC agora está bom Eu consegui comprar um PC novo Novo, entre aspas Usado Mas que tem a configuração boa Pra conseguir tanto Colocar os jogos que eu sempre que jogar Como esse, por exemplo E também pra fazer live na Twitch Se bem que a parte da live Fazer a live aí na Twitch Foi meio que por acaso Que eu descobri O que que eu poderia fazer Pra usar Pra fazer live Com a internet merda que eu tenho Então, né Uma coisa levou a outra Eu consegui fazer o que eu precisava Basicamente isso Pior que o xizão tá aqui E eu estou ferrado O filho da mãe Entrou na merda da sala E agora eu vou ter que correr Igual um desgraçado Ai não Ai não Não Tá, 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 tá Entendi Joga ele no chão Corre Cara, se ele tomar uma zumbana aqui Ferrou Vai, 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 vai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Caraca Mano, ainda bem que ele não entra aqui Caraca Meu Deus do céu Cara, esse xizão Mano Tá, peraí Agora Caraca, peraí Por caraca Ele tá em pé ali ainda O zumbi Mano Dá nem pra dar um migué aqui Putz Um carro novo Não, eu vou comprar agora não Acho que é o que você tá falando aí Alexandre, spoiler A Chacha morre Na quarta temporada Você acha que é aquela Que o anjo comeu tudo Que veio pela frente Ou é a outra mais braba lá Uma das comandantes Eu esqueci agora Já tem tempo Tem um tempo Do caramba Que eu não vejo Xing aqui Tem muito tempo mesmo Eita, peraí Ai meu Deus Desce, desce, desce Ai não Ele me viu Olha Ele ainda deu uma olhadinha A olhadinha A olhadinha Rapaz Será que eu consigo acertar A cara dele Eu só tô com uma bala mesmo Então que se dane Não vou conseguir fazer milagre Com uma bala só Deixa eu ver Socorro Cara Eu te odeio Eu te odeio Mr. X Na moral Isso é muito chato E ao mesmo tempo Muito legal Como que a gente consegue Odiar uma pessoa Desse jeito Não dá Deixa eu só botar logo Esse negócio aqui E aí já resolve Essa parada aí E aí quando ele me der Um tempo aqui Eu vou e faço Que pô O que ele tem de legal Ele tem de chato também Caraca Mano do céu Velho Eu acho que eu vou aproveitar Que ele tá subindo Será que ele me vê Se eu ficar aqui Ele me vê Com certeza Não Não me vê Ai não Me viu Caraca cara Na moral Migué 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 Vamos ver Se eu consigo Dar um migué nele Vai pra lá Isso Vai pra lá Vai pra lá Isso Migué Migué Finalmente Migué Caraca Tá Vamos lá Bora ali Pô Cleia Tá com mais coisa que tu Isso Beleza Acho que até aí Vai 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 Né Não cara Eu acho que já tava certo Tá bom Tá bom Vai lá Pra cá Tá Tá cagando Vamos lá Mister X é igual Uma desmonitização Perseguindo os youtubers Realmente Concordo plenamente Ai Demaster Demaster Você é muito gozado Véi Na moral Vamos lá Vai 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 maui É Vamos lá Tem alguma coisa aqui Que eu sei É munição Por favor Diz que é munição É munição Tá munição pra essa daqui Beleza Melhor do que nada E beleza Já vamos para a outra fase aqui Que é a parte da torre do relógio Vamos lá Rapaz Vou te contar Salve É o Dark É o Dark FF33 Salve aí mano Quem eu tô vendo que tá chegando aí de primeira De primeira não Quer dizer É Primeira vez não Na verdade Se eu conseguir identificar na hora Eu dou um salve Cara O brabo aqui Putz Pior que eu não tenho nem Caraca Pior que eu não tenho nada aqui de De bomba Vou ter que Tentar dar um migué nesses daqui Porque senão eu vou perder munição de novo Acho que eu já vou entrar aqui Será que consigo? Vai Pronto Consegui Fica isso aqui Beleza Vai Vamos botar uma nivela aqui Uh Tá O dublador O dublador do All Might Do anime Ficou muito melhor Que o Guilherme Briggs Cara Cara Realmente eu vi O outro dublador Sem ser o Guilherme Briggs Cara Eu não sei O do Guilherme Briggs Eu não cheguei a acompanhar muito Eu Na verdade Eu cheguei a ouvir por alta Mas eu baixei aqui O primeiro episódio Do Do Ai caraca Do Boku no Hero Já fala Boku no Pico Boku no Hero Entendeu E realmente eu pensei Que eu ia ouvir a voz Do Guilherme Briggs Mas não Foi outro cara E tá bom Eu não achei ruim não Na moral Eu não achei Não achei ruim Achei até bom Vamos lá Beleza Cara Tem uma pessoa normal Ia tentar achar uma escada Pra poder pegar Esse negócio aí Mas não Eles tem que fazer um Um bregueste aqui Bem louco Pra poder pegar O bagulho ali Que eles precisam Pra passar de fase É Maravilhoso Vamos lá Aqui eu já ponho O outro menor Show Já resolvemos aqui O mistério Já jogou o RE7 Vai jogar O Village Cara Eu não joguei o RE7 Gostaria E o Village Eu só vou jogar Se alguém pagar pra mim Porque mano É muito caro Acho que é 250 reais Eu sei que tem a demo Mas aí pra jogar demo Tem que ter A grana pra poder jogar Pra quando você lançar o jogo Também eu Consiga jogar Se bem que Eu acho Posso estar errado Eu acho que É só pra PS PS5 Que vai sair no momento Eu não tenho PS5 Eu tô jogando no No PC Mesmo Tô jogando no PC normal Entendeu? Então É bem provável Que mesmo que eu quisesse Eu acho que eu não ia conseguir Não sei Eu tô falando Não sei se eu tô falando besteira aqui Sei lá Eu posso estar falando Como também posso estar Certo Vocês podem me confirmar Depois que vocês estão Mais tempo do que O negócio de jogos Eu tô começando agora Eu sou no baço No bizarço Entendeu? Vamos lá Eu sei que tem um negócio aqui Peraí Aqui dentro Eu acho que tem Eu não sei se é munição Não é pólvora Ah cara Ah vou pegando Vou pegar Vamos lá Agora eu vou ter que dar um jeito De passar pelos Zumbis ali Esse que é o brabo Eles estão me aguardando ali Tá Vamos ver o que vocês estão falando mais Caraca A live foi grande Legal Assim Bem longa O dublador Do Bakugou É o do Kuiririn Pô Combina Combina Esse rapaz Ele tem uma voz maneira Para alguns personagens Eu acho que Combina para ele Para o Bakugou Só faltou dizer Que ele é o que mais morre No anime Putz Se fosse Dragon Ball Concordaria contigo Eita Cadê 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 Zumbizinho Não tem Cara O zumbi Ele foi lá 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 Para baixo Putz Mano Peraí Agora O que eu vou ter que fazer aqui Eu vou ter Que voltar lá Para o subsolo Como eu vou voltar Para o subsolo Eu acho que Dá para ir Pelo Peraí Será que dá para ir Por aqui Peraí Se você matasse ele Com um tiro só Seria muito bom Líão Miguel Caraca Se o outro Estiver aqui Ferrou Não Não está Cadê o outro O outro Vamos lá Estrancou Estranca Cacete Estrancou Eita Caraca Putz Me prenderam Vou ter que matar Isso aqui Só para não ficar preso Aqui Não Matar o cacete Vou tentar Passar aqui Sem gastar bala Caraca Caraca Não dá Três Não dá Não Que isso Mano Peraí Caraca Mano Tá Peraí Vamos ver aqui No mapa Eu sei que eu tenho que voltar Lá Para o estacionamento Como é que eu volto Para o estacionamento Mesmo Cara Como é que eu volto Para cá Que eu esqueci Putz Me ferrei Recomendo Pegar muita bala É Eu estou tentando Ai merda Mano Se o Missha X aparecer Me ferrei Não era isso Que eu queria fazer Que saco Se o Missha X aparecer aqui Me der um soco Já era Aí Me ferrei Putz É sério Ai não Não Ai não Não Ai não Ai não Filha da mãe Deixa eu passar Sai da minha frente Não Sai da minha frente Ai Vou tomar uma de graça Ai 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 Passa 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 Filha da mãe Cara Caraca Caraca Mano Putz Cara Uma pessoa Normal Teria pulado Ali Daquele buraco Até ali embaixo Mas não Eu ia preferir Pular ali Do que levar um socão Caraca Ai Ai Que Que Caifuku Não Nem sei que anime Ai meu Deus do céu Estou tenso aqui O cara está perguntando de anime Socorro Ai 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 Será que dá para passar por aqui Ainda Ainda bem que é aberto Ainda Putz Eita Caraca Mano Deixa eu salvar aqui Se o Mr. X Entrar aqui Eu estou ferrado O que tem aqui Cara Se eu quero deixar alguma coisa útil guardada Ai cara Tentação de pegar essas armas infinitas Mano Putz Pera ai Que é resolver meus problemas rapidinho Mas ai Enfim É a mesma coisa que pegar Black Shark Ai Cara Pera ai Eu acho que aqui eu não vou conseguir nada Ai Minha nova mensagem em cima Como é que é É Hã O que é Pera ai Spoiler do jogo Mr. X Na última vez que você for enfrentar ele Ele vai voltar com um braço Vírus igual do Ah Muito obrigado pela Esperança que você acabou de tirar de mim Caraca Será que consigo voltar por aqui Mano do céu Ai vai ter os cachorros lá Eu vou me ferrar Normal 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 Bravo seria se ele aparecesse aqui Também Eu acho que ele não vai Não 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 Como é que eu vou pra lá agora Agora eu já me perdi Daqui eu já não sei mais o que eu faço Caraca velho Mr. X me atrasou Aqueles zumbis me atrasaram As balas aqui também me atrasaram Putz cara Tô todo atrasado nesse jogo Aqui pra baixo eu acho que não consigo nada Acho que eu já peguei tudo que tinha que pegar Pra lá eu acho que eu não passo Putz cara Ai 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 É Tá bom não Pera aí Mensagem mais pra baixo Vamos ver aqui O tubarão do Alexandre Tá No R6 Sério Ele nem me falou nada Filha da mãe Ganhou dinheiro e nem me falou É por isso que Da primeira vez que ele apareceu no canal Ele apareceu banguela Eu dei uma porradona no deixe dele Entendeu Aí eu tive que colocar a dentadura pra ele Entendeu Caraca mano Caraca mano Tá pera aí Vamos lá Pra onde eu irei aqui Eu sei que eu tenho que voltar pro subsolo Consigo voltar por aqui Eita Ai por favor Ai 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 Aonde ele tá Ai meu Deus Cadê ele Ah ele tá ali em cima Velho Vou meter o pé daqui Vamos lá Cara eu esqueci Como é que eu faço pra ele lá mano Pera aí Acho que é pra cá Se eu não me engano Vixi Tá Porra cara Onde eu pego essa chave mesmo Que eu esqueci Esqueci onde eu pego essa chave Acho que é lá embaixo Pô será que vai ter o Aquele Sticker 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 Bicker Licker 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 Se tiver ferrou Ah não Zumbi Por favor Não quebra Não quebra isso não Eu não tô afim de gastar Bala contigo Putz cara Eu tô ferrado aqui Ai não Me ferrei Me ferrei Ah tá Eu acho que a Claire já passou por aqui Ah tá Finalmente Eu consegui pegar aqui O Como é que fala O Ai caraca É Ai O item Pra poder Ah tá Isso aqui eu já resolvi Mano Será que ele entra aí? Se ele entrar Ferrou Mano Acho que eu já posso Dar adeus a isso aqui Né Xão Tô aqui Será que tem alguma coisa útil pra mim aqui? Porque se não tiver Ferrou Opa Munição Beleza Recarrega Opa Tá 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 Aqui Vai ser inútil mesmo Então Tá Pior que ele veio logo aqui Cara Onde eu não tenho saída Ai caramba Ai caramba Mas olha só Tô aqui Xão Deixa eu ver se vai dar certo o que eu vou fazer Alexandre Por que você parou de fazer react De rap De anime Eu já falei isso também Mas tudo bem Eu vou explicar de novo Estava dando muito Flag no meu canal Em relação a rap Principalmente Então Parei por causa disso Ai cacete Oh Pelo menos eu consegui estourar a cara dele aqui Xão Cadê você Xão Vem logo Vem logo Se for pra me matar Me mata logo nessa merda Vem 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 pra cá Vem pra cá Ui Vem É É I Ah Não vem não Ai Não vem não Caraca Eu acho que ele volta Putz Tá Uff Pelo menos ele não entra aqui A Xão Por favor Deixa eu passar aí Pior que eu não tenho nada aqui Deixa eu fazer esse negócio logo também Esse negócio é chato pra caramba Tá Ai Vamos lá Ai Deixa eu saber o que vocês estão falando O tubarão do Alexandre Eu já vi Por que você parou Já vi também Faz esse react Da dublagem De Demon Slay Aqui Não Vamos lá É Olha Olha Não Então vamos lá Eu sei que aqui Eu começo assim Aqui e aqui Ó Beleza Putz Tá Pera aí Vamos lá Pan 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 Olha Pan 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 Finalmente eu consegui fazer isso aqui Com poucas tentativas Né Cara quantas Mano já vai dar 6 horas Velho de guerra Tá Mano como é que eu vou passar do X aqui Se ele é um armário que passa por esse corredor Putz cara Se ele vir de novo Ferrou Pior que ele vai vir de novo Não Ele foi embora Foi embora Ou não Ai caraca Vou tentar Vou tentar driblar ele Mas com o Leon todo ferrado aqui Fica difícil Mano E nesse corredor minúsculo aqui De driblar um armário num corredor curto aqui Menos espaçoso possível Fica difícil Ai Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai Ainda bem que tem isso daí mano Ae Vem pra cá Vem pra cá Caraca Pelo menos eu consegui fazer ele Ajoelhar um pouco Vai dar tempo de eu Conseguir fazer o que eu preciso Eu acho Cara agora eu me perdi Eu não sei como é que eu faço pra voltar pra 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 garagem mano Lá embaixo Caraca Me perdi Que legal Pera aí Aqui eu sei que eu não consigo nada Ali em cima se eu for Eu acho que eu não vou conseguir descer Porque a escada se rompeu Então Eu acho que é pra cá mano Cara Eu esqueci completamente Eu esqueci Na boa Pera aí Deixa eu continuar aqui Eu acho que se eu for pra cá né Vem pra cá Bom tem uma ervinha pra ele Vou pegar essa daqui Porque é útil Tá pera aí Então Aqui Aqui eu acho que não vou conseguir nada Não tem saída Ou tem Putz só tem dois zumbis lá Chato pra cacete Não Cara me ferrei O estranho é que É que o cara É uma arma gigante E tem Portas que ele não abre Realmente Ruxa ele Confia no pai Não dá mano Não dá pra ruxar um Cara desse daí Mas vou tentar né Vou tentar ruxar ele aqui Vai que Cara eu esqueci Como é que eu faço Pra voltar lá Pro E onde eu pego essa chave aqui Ah eu esqueci tudo Mano Eu esqueci tudo Pera aí Mano Eu esqueci Onde eu pego aquela chave Onde eu tô aqui Pera aí Onde eu tô Eu vou no segundo andar Na cobertura No segundo andar Putz cara Pera que eu vim pro lugar aqui Que eu não tenho mais saída Praticamente Opa Ah tá Pensei que era um Respira Tá Isso Respira Respira Pera aí Que eu me perdi agora Tá Aí tem aqui Eu sei que eu tenho que voltar lá pra baixo Cara Mas como agora Que eu esqueci Lembrei Lembrei Agora o negócio é se o x não vai deixar Pera aí É para cá Isso Pra cá Vamos descer Lembrei 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 Caraca Vamos lá Putz cara Pior que eu não tenho Uma erva aqui Pra poder combinar Aqui Tem Uma Porta do escritório do chefe Segundo andar Na porta da sala Do interrogatório Bye 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 Cacilda É que eu tenho que ir lá embaixo Pra pegar o cartão de acesso O que que tem aqui Será que tem alguma coisa útil aqui pra mim Tem Pior que tem Vamos ali O brabo Filho da mãe Que susto Por favor Que não tem ninguém aqui Porque eu não tô afim Vamos pegar aqui Ali eu já tranquei tudo Aqui eu acho que tem uma granada de luz Se eu não estiver me enganando Pera aí Ah não Já peguei Nada a ver Pálvora Também tem o que Munição Cadê a munição Não cara Pera aí Cadê a munição Aqui Não Pálvora também Pálvora também É pólvora Cadê Ih rapaz Meu filho acordou Meu filho acordou Ai meu Deus Ih Rapaz Meu filho acordou Já até abriu a porta aqui Rapaz Me ferrei E aí Guigui Vem cá Vem cá Vem cá Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa eu aparecer aqui um pouquinho na live Vem papai Vem papai Vem papai Vem papai Vem papai Vem papai Vem a mão Vem É carro É carro É papai É papai É papai Você quer papai Vem É carro Vem Vem Fala aí pessoal Vem 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 papai 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 Muito bonitinho Fecha aí irmão Por favor Vamos lá Alguém perguntou Por que eu troquei De cenário Alexandre É cara Eu troquei de cenário Porque como o computador Ele fica desse lado aqui E o meu notebook Ele não está bom Antigamente eu usava o notebook Desse lado aqui Por isso que eu pegava O cenário que está Atrás do computador Que eu estou usando E agora está esse cenário aqui Que é o quarto do meu filho Que é onde eu sempre gravei É que eu estou utilizando A webcam que eu tenho Para gravar Me gravar inclusive No computador Então para mim Fica bem mais cômodo Gravar dessa forma Eu consigo colocar Uma resolução bem melhor Do que se fosse gravar Com o notebook Então é por isso que eu estou Com esse cenário aí Mas futuramente Quem sabe eu boto Um pano verde aqui Para colocar um fundo melhor Enfim Vamos lá Da onde eu estou Da onde eu parei Espera aí Tá Eu sei que eu tenho Que voltar pra cá Sala de vigilância Grabo vai ser Se tiver alguém aqui agora Não, não tem Beleza Põe, 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 põe que saco mano, caraca, ai meu deus, ah não, só me faltava essa, putz cara, os zumbis tão nervosos hein mano velho, tá, hum, cara, não tem nada aqui pra mim velho, eu vou salvar aqui pra poder, opa, peraí opa, vamos juntar aqui, combinar, beleza, agora eu tenho munição para 12, show de bola, salvar aqui, ai gente, tô quase acabando por que mano, ai, vamos lá, ah não, besta, vamos lá, eu sei que aqui tem uns cachorros do caramba aqui, ai, putz cara, eu tenho que enfrentar esses gente, pior que eu vou ter que ir lá aonde, ai tu vai ver só, eu vou chegar lá, vai tá tudo aberto lá, a prisão lá, ai, 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 cara, pior que não tem uma erva aqui pro guião, uma mísera erva, ó, um bagazinho, putz cara, acho que vai vir um cachorro aqui, será que eu consigo entrar aqui, peraí, ó, tá tudo aceso, ai não, cara, pô mano, eu acho que não tem nada de importante aqui nessa sala, quer ver, ai, ativou eles, vai, vamos olhar rapidinho e sair, só tem isso aqui, que que é isso aqui, ah saco, eu não queria pegar isso, corre, corre, vou perder tempo com vocês não, para, ai, caraca, agora que são elas nessa parte aqui, ai, cara, tem muito cachorro nessa merda, ai, caramba, uff, tá, ai, 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 eu tenho que sair voado, até aonde, até aqui, que missão difícil que vai ser isso aqui, vamos lá, ai, ferrou, ai, 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 ai aqui não eles entram aqui por favor destino aí o que que eu vou fazer olha o que eu acho que o que eu acho que vai acontecer quando eu pegar lá vai abrir essa cela toda e olha só a quantidade de bala que eu tô ai 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 tem que fazer fazer o que tá já até fiz aí já ai vamos ver tá e o outro ai ai vamos lá essa parte chatinha também um Vamo lá Não Oh, oh não, caralho Caraca, pera aí Pô, negócio chato, cara Isso aqui é muito chato, na moral Ai É nessas horas que eu passo mal O da Clé foi rapidinho Foi na cagada, mano Na boa Opa Eu sei que eu tenho que ligar esse ponto aqui Um ponto lá Já interliguei os dois Mas aí Como é que eu vou fazer essa ligação agora Rapaz Tchau 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 Caraca Pera aí Não Eu realmente não sou bom com esse negócio Acho que eu cheguei no mesmo lugar Putz Pera aí O áudio está robotizado O áudio está robotizado? Como assim? Me fala aí como é que está aí a situação Pesame do GFA Não sei o que Gente como é que está o áudio aí? Está saindo ruim para vocês? De repente a internet De repente a internet está querendo bugar de novo Putz Está de boa aí para vocês pessoal? Por favor só me dar um retorno aí Boa Acho que para alguns sempre está dando umas bugadas Não sei o que faz aqui Ai cara, isso daqui é um saco Pesame do GFA Putz Bom, não fiz nem o primeiro pelo menos Opa No Caraca Que saco mano Eita Ah não De novo Caraca velho Não De novo De novo De novo De novo É internet gente aqui Ai cara Gente Está travando aí para vocês? Voltou ao normal para vocês? Hoje não Embaixa esse pano que tem que fazer Ainda tem essa merda essa internet que não ajuda Vamos lá Mano do céu Opa 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 Não cara Não acredito Alexandre O que mais me impressiona no Goku Impressiona é o Goku não saber o que é um beijo Realmente Gente, já está travando aí gente Por favor me dá Ai cara, a internet que está ruim Ai caraca Pô mano, eu queria continuar essa live aí, mas estou vendo que vou ter que parar Eu acho que vou ter que parar Eu acho que vou ter que parar Caraca mano, a internet está ruim zona aqui que eu estou vendo Pera ai, deixa eu ver se Deixa eu ver se botando 500 aqui de Kbps fica melhor Vai ficar uma porcaria a imagem, né? Ai ai ai, me faltava essa Porra mano, deixa eu contar cara Que merda de internet mano Putz Merda de internet, na moral Caraca Ai Internet Pervada monstres mesmo, caramba Deixa eu ver aqui, como está a situação na internet aqui Mano, mas por que, cara? Por que? Por que que só tá isso? Caraca, mano, que droga. Ai, ai, ai. Pera aí. Putz, se eu botar menos, isso aqui vai ficar uma merda, mas pelo menos acho que eu vou conseguir falar pro pessoal. Ai, ai, ai. Putz, cara. Caraca. É, mano. Tá travando mais pra alguém aí, gente? Ah, ai, ai. Caraca. Caramba. Porra, sacanagem. É, gente. É isso, eu vou ter que parar aqui, infelizmente, a internet deu ruim de novo. Ai, caramba. Deixa eu contar, mano. Não dá pra fazer nada direito com essa porcaria aqui. É isso. Vou continuar de novo aí numa próxima vez, tá? Então é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.